Fala galera, bem-vindos ao Flow Sports Club, eu sou o Dave Jones, estou aqui com o meu irmão Igor, tudo bem cara? Tudo bom cara? Estamos novidades hoje né? Novidades Opa, e a gente está hoje com o Mauro Silva, tudo bom Mauro? Tudo bem Dave e Igor, bom estar aqui com vocês, prazer enorme galera, muito bom Muita coisa legal para a gente conversar Mas temos dois recadinhos aí para a família, que é o seguinte O primeiro é, você conhece o Vintage Culture, um dos principais, o principal DJ do Brasil E ele está concorrendo ao ranking lá das 100 melhores DJs do mundo na DJ Mag, que é como se fosse o Oscar para eles Então está rolando essa votação agora, o link está aqui na descrição Se você puder ajudar a gente, seria incrível clicar ali no link, você faz uma inscrição bem rapidinha Você pode fazer login com o Google, com o Apple, de várias formas E aí eles te dão lá 5 espaços para você votar E você votar 5 vezes no Vintage, porque o Vintage representa o Brasil bem demais Então é só escrever Vintage Culture, certo? Lá no site vote.djmag.com E aí você vai estar ajudando a gente a chegar, atingir aí um patamar mais alto aí Nessa votação dos 100 melhores, tá bom? A gente sabe a força da internet, dos brasileiros na internet aí Então se você puder dar essa moral aí para nós, é excelente, tá bom? É isso Bom, e como vocês têm olhos, vocês já viram que tem coisas diferentes aqui no cenário A gente quer anunciar, galera, que a Bet Nacional é a nossa patrocinadora agora Vocês podem ver aqui que estamos junto com eles É a Bet do Brasil, tá certo? É a Bet do Vini Júnior É o Vini Júnior É a Bet do Dave É a minha, a tua Hernanes, profeta Profeta Porque justamente a Bet Nacional, a gente não aposta, a gente profetiza A gente profetiza Vamos começar a profetizar bastante aqui hoje, né? Com certeza, assim, a gente tem um jogo no fim de semana muito importante, né? Que é o... Já tá profetizado Já tá profetizado O que você profetiza, Mauro? Nesse jogo? Não, não, desse jogo não Do campeão brasileiro Campeão brasileiro? Isso Só tem uma possibilidade Só uma? É Olha, olha Ela é vermelha e preta Assim, honestamente, o Palmeiras tá muito bem, né? Tem uma intensidade no jogo ali, o time tá bem organizado Mas o Flamengo, ele vem numa... vai ser interessante Vai ser interessante É, porque assim, eu concordo contigo Eu acho que o Palmeiras, ele... A constância dele Assim, não dá pra gente ficar aqui torcendo pro Palmeiras tropeçar Todas as vezes que precisa tropeçar, né? A gente precisa fazer a nossa parte também É isso A gente tem que ganhar Ganhar esse fim de semana aí Ganhar esse fim de semana Torcer pro Flu Semana que vem, né? Torcer pro Flu semana que vem E aí, galera, lembrando que você pode entrar lá Todas as formas de pagamento Você consegue começar a jogar com um real Lá na Bet Nacional Profetizar E profetizar Exatamente Se divertir E a gente vai fazer várias coisas legais com eles aqui também Durante nossos programas também Então, não esqueça de acessar o Bet Nacional E começar aí a sua profecia É isso Caralho, gostei Gostou? Pois é Tem uma figurinha hoje, não tem, Mumu? Taca pra nós aí Vamos ver o... Como o Lipner imagina o Mauro Silva Caraca, que foda, hein? Caramba, ficou melhor do que o original Ficou bom Ficou bom mesmo, Mauro Ó o sorrisão Caraca Ficou show, cara Tinha um pouquinho mais de cabelo ali, né, Mauro? É, agora já Pior que eu gosto Não, Mauro, você tem cabelo, né? Eu tenho cabelo Você tem Só raspa a minha maquininha Eu tive que botar duas vezes Você tem que botar? Eu botei Mas ficou cabelo Ficou bom Ficou show Ficou bom, cara Bom, se você quiser resgatar essa figurinha aqui É totalmente de graça E é legal Porque Ela só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas Então Vai lá E pega Porque você vai completar a sua coleção Vai adornar aí o seu perfil, tá bom? E como eu disse Totalmente de graça É só entrar em NV99.com.br Barre e resgatar E usar o código Maldita Trave Né? É maldita O Pagliuca deu uma cagada ali, né? Teria evitado muito sofrimento Pois é Que golaço que ia ser aquilo lá, né? Não, puta frango do Pagliuca também Claro, lógico Puta frango Mas, pô, ele teria evitado sofrimento ali danado Os pênaltis foram terríveis Foram, imagina Assim Eu era muito pequenininho Eu tinha nove anos É... Mas eu lembro Eu lembro majoritariamente Do gol perdido Do... Que o... Bade isolou Que o Bade isolou Esse daí eu lembro Dessa Copa, assim Uma outra coisa que me marcou muito Foi um jogo muito difícil do Brasil Foi Brasil-Estados Unidos No dia da independência 4 de julho Gol do... O gol do Bebeto Que, assim Aquilo ali, aquilo ali Ficou na minha mente pra sempre Mas eu tinha... Eu era molecote Eu tinha nove anos, entendeu? Putz Jogo de final 4 de julho Calor, né? Calor do caramba Malia a expulsão do Leonardo Foi duro Aquele jogo Foi sofrimento Aquele e o da Holanda Foram os dois jogos Nossa senhora Aquele jogo da Holanda Holanda Em 98 também Pegamos meses Foi muito complicado Sempre, né? A Holanda sempre Sempre dá trabalho Mas é que tá Por isso que a gente fica bolado Porque a Holanda sempre Deu trabalho E a gente sempre ganha Aí vai agora e perde É, né? Porra Agora a gente tá perdendo Pro Holanda Mas esse ano acabou É, esse ano acabou Acabou esse negócio aí De perder pra esses caras Chega É Tem que também mandar mensagem É, então Lá na mesma plataforma Que você resgata a figurinha Você manda mensagem pra gente Que é no link nv99.com.br Se você for um cara preguiçoso Ou se você tiver a facilidade De clicar Tá aqui fixado no chat também É só ir ali e clicar Aí você manda mensagem Você vai ter o prazer De ouvir a voz Sedosa de Mumu Salve, salve família Falou abaixado Essa merda aí Cara, mas Então A gente tava falando Falamos rapidamente Sobre aquele chute Cadê uma Sei lá Bateu um pano É, o efeito O efeito Se você prestar atenção A bola Desce A bola desce Tá Assim É Não tô dizendo que você chutou mal Tô dizendo que assim Esperava-se que um goleiro De seleção Na final de Copa do Mundo Pegaria aquilo ali Com um pouco mais de facilidade Eu acho É, até porque ela vai Ela vai na direção dele É Onde ele tá Vai em cima dele E aí ele Aí a bola Dá a quicada nele Bate na trave Ele segura Depois ele dá um beijinho Na trave Imagina uma dessa Ficou tudo na conta do bad Depois Puta merda E você falou Que ali Os pênaltis Foram mesmo Um sofrimento Porque foram Aquilo ali Era o ápice Na verdade O desfecho De uma história Que poderia ter O final que teve Que a gente foi campeão Mas a gente tava o que? 20 anos sem ser campeão 24 24 anos Sem ser campeão De uma Copa do Mundo É Porra A cabeça de vocês ali Devia tá Sim Não, um trevo Tá um trevo E assim E eu especialmente O Bebeto Mais Porque a gente Vocês devem lembrar A gente vinha do Campeonato Espanhol Que pela primeira vez O La Coruña Na temporada 93 94 Chegou Disputando O título do Campeonato Espanhol No último jogo E nós deixamos De ganhar o Campeonato Espanhol Por causa de um pênalti De um minuto e quarenta Que o Diuque O Diuque E o Slavo Bateu e não fez Que todo mundo falou Não, o Bebeto Devia ter batido Bebeto não Enfim Mas o Bebeto Naquele momento Ele já não tava batendo Então ele não bateu O Diuque Bateu Errou Barcelona campeão O La Coruña Não, dois meses Antes da Copa Então quando foi Para os pênaltis Não é possível Que eu vou perder Perdi o Campeonato Espanhol Agora vou perder A Copa do Mundo No pênalti E além disso Quem ia bater o quinto Era o Bebeto Que não Que não bateu Lá no La Coruña Então Nossa Meu Deus Ali tava E a gente tava De mãos dadas A gente No meio de campo Ali Eu tava de mão dada Com o Bebeto Ali A gente tava Putz Os dois lado a lado Ali um sofrimento Danado Ainda bem que não Que não precisou É né É nessa hora Muito obrigado aí Bate Porque foi 0 a 0 e tal Aí quando vira Para os pênaltis Não é qualquer disputa De pênaltis A disputa de pênaltis Da final da Copa do Mundo É muito mais a cabeça Que qualquer outra coisa Nesse momento aí Porque as pernas Estão cansadas já também Tá Você tá cansado Fisicamente Mentalmente Mas a cabeça É tranquilidade Serenidade E convicção E treino né De você ter treinado bem E falar Putz Eu tô confiante Da forma que eu Bato o pênaltis Estudou Como o Pan Luka Se comportava também Nos pênaltis Tem toda essa informação Que são importantes Mas é o mental Márcio Santos Por exemplo Era o cara que não errava No treino E o primeiro que bate Que erra Que mudou de lado Ou seja Ele batia bem Sempre no mesmo lado Aí na hora ali Por uma questão Ou outra Alguma dúvida Que gerou na cabeça dele Foi mudar de canto Mudou de canto Então já começamos ali Com Aí já bateu também Uma ansiedade maior ainda Uma angústia né Meu Deus O cara comecei 24 anos nas costas Todo sofrimento Da caminhada O cara já erra o primeiro pênalti Foi tenso Foi tenso Cara Já que a gente tá falando Sobre pênalti Eu não sou jogador de futebol Mas eu tenho uma teoria Olha só essa teoria O jogador de futebol O jogador de futebol Que vai bater o pênalti E não acerta o gol Tô falando do goleiro pegar O goleiro pegar Mérito do goleiro Então você pode ter Aterrado Mas estão no gol O pior crime Foi o que o Bajo cometeu Que é chutar pra fora Porra Chutar pra fora O gol tá logo ali Então o Bajo é bagre Então Bajo não Não joga bola É isso Não Mas assim A questão é que Você tentar levantar Essa bola Levantou um pouco Essa bola Você dificulta bastante Pro goleiro né Agora a questão é Entre levantar um pouco E levantar muito Também não tá muito Foi o que aconteceu Com o Bajo Ele falou Levanta No ângulo Ali Porque ele Tentou garantir O pênalti ali Levantando a bola Só que pegou O pau na bola A bola foi fora Então é muito tênue Essa linha aí Que separa Essa batida né Que nem o Rafael Veiga Outro dia O cara bate pênalti bem Pra caramba Tem um repertório Bem amplo Mas pegou um pouquinho Mal na bola É isso Pegou um pouquinho Mal na bola A bola já Vai muito longe Do que você queria Que ela fosse né Então foi o que aconteceu Ali com o Bajo É difícil É difícil É difícil É difícil Não é isso Não tem isso Não também É uma boa solução Eu acho assim Você não tá confiante Porra Fecha o olho Ele bate uma porrada Bate forte Bate convicção ali Pode até errar o gol Mas assim Se você mira no meio do gol E mete uma porrada Se ela sai um pouquinho É um pênalti de segurança Agora o Bajo Até pelo talento Pela história Falou Pô vou É a verdade que ele tentou Bater no lugar Onde seria indefensável Indefensável Exatamente E o Tafarel Grandão ali Tem que É difícil É assim Mas o Bajo Parecia nervoso Pra vocês Não O Bajo Me parece um cara Bem sereno Eu falo porque assim Era o cara Que eu marcava Então eu tava próximo Do cara ali O jogo todo Então eu tô ali Na acompanhada E o perfil dele É um perfil tranquilo Ele não reclama Por exemplo Que você tem que Não que eu entrasse Pra machucar Mas você tem que entrar forte Não pode marcar território Se ele fala Puta aqui Com uma hora não tá difícil Se for pro outro lado Melhor pra mim Então Então você tem que Marcar o cara firme ali Então eu não reclamava nunca É um cara tranquilo Um perfil sereno Assim de cara Eu tenho uma outra teoria Em relação ao pênalti Acho que chutar pra fora Acontece justamente Por essas coisas que você falou O que eu fico louco É a trave e o travessão Porque tipo Você tem O espaço dentro do gol Que é gigantesco E você tem o mundo E você tem uma linha ali É que nem o Gabigol No último jogo aí Que só tinha ele e o gol E ele bota na trave Pra fora faz mais sentido Entende? É muito difícil Sentar na trave Do travessão, cara Com certeza Com certeza É mais difícil acertar a trave Do que você bater dentro Ou fora Mas aí às vezes É isso, né O cara tenta ajustar tanto E tirar Porque você tá ali Tenta tirar do goleiro E meter dentro do gol Então nessa Tiro do goleiro Às vezes Ele viu o goleiro no canto De repente Se o goleiro tá no outro canto Ele fala Puta, qualquer lugar Que eu meter no canto Ela entra Mas ele vê que o goleiro Tá próximo Fala, não Eu preciso tirar um pouco Do goleiro Nessa eu vou tirar um pouco Do goleiro Mete na trave É duro É difícil ali É muito rápido Eu entendo Eu entendo Isso que eu falo É só É uma visão de torcedor Que não tá levando em consideração A futebol Nem porra nenhuma Só que Quando eu vou bater pênalti Dô-lhe um bicão no meio E pronto, entendeu Nas peladas Que eu jogo quase nunca Porque eu tô sempre lesionado Já sabe Já sabe Precisa pegar os vídeos Eu não vi Esses pênalti que ele bateu Eu não sei se tem vídeo Vamos levantar Eu tava conversando com Eu falei sobre isso Com o Fred do Desimpedidos Uma vez E aí Um tempo depois Ele me chamou Pra uma disputa de pênalti Pra gente pôr à prova Isso daí Eu queria dizer Que a gente começou A disputa de cinco pênaltis Mas era o gol Normal ou o gol de função? Era o gol normal Na disputa de cinco pênaltis Eu ganhei Mas aí ele que não gosta de perder Não Eu vou bater sete Mas você Não estou nem um pra fora Não estou nem um pra fora Muito bem É, mas depois eu estou Mas isso que você tá falando Do pênalti De bater forte Por exemplo Eu tava no Guarani Quando o Júlio César O Júlio César O zagueiro Vocês vão lembrar Copa de oitenta E oitenta e seis Oitenta e seis Oitenta e seis No meio do gol Puta, eu não errava um No treino Aí eu falei Pô, esse negão Não tem erro Quando ele vai pra Copa do Mundo O Júlio César vai bater o pênalti Eu falo Puta, é gol Mete o porra na trave É isso, cara É duro, né? Você vê ele meter um canudo E ele no Guarani Nos treinos ali Eu ficava assistindo Ele bater, pênalti Não errava um Aí ele chegou na Copa do Mundo É duro Errar na Copa do Mundo É justo na Copa do Mundo O que aconteceu com o Zico, né? Ai, meu Deus Pois é Não gosto nem de lembrar essas coisas Eu também, né? Você, diferente da maioria dos jogadores hoje em dia Você teve poucos clubes, né? Você não teve Foram muitos clubes, né? Você teve Guarani E Bragantino, né? E Lacorui E aí a gente tava vendo aqui, né? Porque a gente, né? Nessa época aí e tal Que, cara, você ficou Foi a única vez que o Lacorui Foi campeão espanhol Em toda a história Foi com vocês lá Cara, o Jauminha tava contigo também, né? Jauminha tava E, cara, como que foi disputar Porque o Madrid-Barcelona, né? Foi quando disputou esses caras E ganhar o campeão espanhol Porque, assim A gente vê hoje em dia E, na verdade, há muito tempo já A La Liga é O Atlético de Madrid tem perturbado E tem de vez em quando Ser o campeão Mas é recente Que o Atlético de Madrid cresceu Tanto assim, né? Comparado com É o Real Madrid-Barcelona, cara Sabe? E aí o Lacorui Eu tinha um time pequeno, cara Vocês foram campeões Esses caras É inacreditável isso Não, é inacreditável Eu falo porque Caramba, não é uma Não é uma Copa, cara É que você tem que superar O Real Madrid e o Barcelona Em 38 jogos Você tem que ser melhor Que os caras, cara Nessa regularidade É muito difícil, cara É muito difícil Mas é que Era outro momento, né? Era outro momento, assim Financeiramente falando Porque o Lacorui Vem no Brasil e contrata Mauro Silva e Bebeto Em 92, 93 Dois jogadores titulares Da seleção brasileira Hoje Você não vê um time do Sei lá Um Betts Um Sevilha É muito difícil Um time desse nível Que era mais ou menos O Lacorui Vinha na época Vinha aqui no Brasil E contratava dois jogadores Então mudou, né? Mas realmente É muito difícil É impensável Porque o Lacorui Ele vinha É um clube Que passou 19 anos Na segunda divisão Ele volta Pra primeira divisão Do campeonato espanhol Nós vamos lá E o Clube Beto E a gente já começou Terceiro lugar No primeiro ano Disputamos o título No segundo ano Com o Barcelona Então eu acho Que tem duas coisas É qualidade do elenco Que você precisa ter Se você não tiver qualidade Esquece Nós tínhamos qualidade E também muito De acreditar De atitude De convicção Isso pra mim Sempre faz uma diferença Grande em qualquer Organização Qualquer clube, né? Aconteceu no Bragantino Pô, Bragantino também Porque você Pô, você vai com o Bragantino Pra você ganhar o Campeonato Paulista Sim Difícil A final do Brasileiro Aí tem que superar O Flamengo de vocês Cruzeiro Enfim Todos esses grandes Clubes do futebol brasileiro Então Você tem que ter talento E tem que ter muita atitude Muita vontade No Lacorui Pô, deu tudo certo Foi maravilhoso Mas eu concordo com você De todos os títulos Que eu ganhei Que foram seis No Lacorui Nós jogamos cinco Ligas dos Campeões Ganhar o Campeonato Espanhol E pior Que a gente poderia ter ganho Pelo menos mais dois Assim que a gente chegou muito Então a nossa regularidade Nosso time era Era muito bom O Lendoiro O presidente na época Fez uma administração Muito boa Muito agressivo Era uma época Que a questão das TVs Também davam dinheiro O Lacorui Ele tinha O terceiro melhor Contrato de televisão Depois era Madrid Barcelona e Lacorui No contrato de televisão Ou seja O presidente Lendoiro Ele soube aproveitar O momento do clube ali Para investir Com dinheiro da televisão E era um momento Na Europa também Que o juros bancário A Europa tinha acabado De começar De O euro O euro Antes era peseta Começou o euro O juros na Europa Na época era 1% 2% ao ano De juros Então juros muito baixos O clube foi aproveitando Foi se capitalizando Arriscou Acabou endividado Acabou muito endividado Mas nesses 13 anos Que eu tive ali Realmente a performance Esportiva foi impressionante 13 anos Cara, mas assim Você chega na seleção brasileira Hoje em dia Primeiro que Jogador que está no Brasil Para ir para a seleção brasileira Já é difícil O cara que joga no Brasil E tu era titular Tudo bem Era outro tempo Mas tu era titular Da seleção brasileira Jogando no Bragantino Cara Isso não era muito comum também Mesmo nessa época Não, não era muito comum não Mesmo nessa época Lógico O título O campeonato paulista Chamou atenção Colocou o Bragantino Em evidência E aí o Falcão Me convoca Para a seleção Pela primeira vez Disputa a Copa América E aí eu acho que O que ajudou bastante Também nessa De conquistar esse espaço Na seleção Foi o desempenho Do Lacorunha Do Lacorunha Do Bragantino Nesses anos Você chegando na Primeiro em 89 A gente ganha O Campeonato Brasileiro Da Série B Em 89 Sobe para a Série A Do Brasileiro 90 ganha o paulista 91 chega na final Do Brasileiro Tanto que eu ganhei Duas bolas de prato E uma bola de ouro Nessa época Que também é difícil Pra caramba Você ganhar bola de ouro Num time Como o Bragantino E aí me consolidou Muito Porque o time Estava muito em evidência Aparecendo muito E o desempenho do time É disputando o título O tempo todo Quando eu vou em 92 Para a Espanha Para o Lacorunha E eu acho que Nesse campeonato De 92 Se não me engano O Lacorunha O Bragantino Ficou em quarto Alguma coisa assim Ou seja A performance Nesses anos Felizmente Foi muito boa Lá com o Vanderlei E ajudou também Lembrando que Claro Saiu o Vanderlei Chega o Parreira Que depois sai do Bragantino Vai para a seleção E claro Estava comigo Todo dia ali Em Bragança O Parreira Que é uma pessoa Que me ajudou muito Em todos os aspectos Da minha vida Então Essa questão Me ajudou bastante A performance A visibilidade do time E estar com o treinador Que foi para a seleção Depois Que tinha uma confiança Grande em mim Entendo Facilita Eu já conhecia teu trabalho Exatamente Porque o esquema do Parreira O volante Tinha uma função Muito importante No esquema De jogo do Parreira Porque ele gosta Atacar O conceito de atacar Pelas laterais Eu gosto também muito A maioria dos times Inclusive Barcelona É pelas laterais Que você encontra mais espaço Você busca esse um contra um Então o Parreira Liberava sempre os laterais Para sempre pelas laterais E nessa libera os laterais O zagueiro sai Para fazer a cobertura Quando o time perde a bola E o Mauro Silva O volante entra no meio Da zague Então essa Essa posicionamento tático Essa sincronia Com o zagueiro É bem importante A gente chegava na seleção Lá O Parreira falava Mauro Explicava para todo mundo Como tinha que fazer Quero que o lateral faça isso Quero que o meio faça isso Mauro Para você não vou falar nada Você já sabe O que você tem que O que você tem que fazer Então Era uma função importante E essa convivência Do dia a dia Saber exatamente O que o treinador Esperava que eu fizesse E ajudava bastante Isso é interessante Porque assim Isso me diz Que você Durante o teu período De seleção e tal Você jogou Na melhor posição Que você podia estar Que era o que você sabia Fazer melhor Sem dúvida Então Com certeza Isso também tem um impacto No teu desempenho Porque a gente vê Jogadores que estão aqui Sei lá Vou colocar esse cara aqui Para ele me ajudar Mas aquilo ali Não é o que ele sabe fazer melhor Não era o teu caso Você jogava Fazia O melhor de tudo Ele queria Que você fizesse O que você sabia Fazer melhor Perfeito É exatamente isso E também Eu sempre falo isso Que é importante Eu sempre falo Que o jogador Ele tem que ter a noção Do que ele sabe fazer bem Porque tem muito jogador Que ele faz uma coisa bem Mas ele tenta fazer outras coisas Que ele não faz tão bem E se complica E complica o time Por exemplo Vou dar um exemplo O Mauro Silva Queria ficar dando lançamento Pô O Jalminha vai dar lançamento Melhor do que o Mauro Silva Então se a bola está com o Jalminha Para dar um lançamento Pô É o ideal Se a gente começar a inverter isso O Mauro da lançamento Jalminha marca É um desastre para o time Então Você saber o que você faz bem É importante Eu sabia exatamente As minhas virtudes E as minhas eficiências As minhas carências E entregava o melhor Do Mauro para o time O Parreira também Ele me conhecia muito bem Sabia E aí tem Uma questão que é importante No futebol A questão de De não ter vaidade De não querer Ter um protagonismo Puta Eu quero aparecer Eu quero fazer gol Quero dar lançamento Eu quero Não O que eu faço bem Isso que eu faço bem Me produzia uma satisfação enorme Meu time vencer Se eu tenho que defender E o meu goleiro Não tomou nenhum gol no jogo Falou Opa Eu estou feliz aqui Pelo menos empatamos o jogo A defesa fez o que tinha que fazer O Mauro cumpriu bem o papel Então eu acho que isso Faz com que o time Se fortaleça Faz com que o time Se fortaleça muito Quando cada um Sabe bem o que tem que fazer E entrega o seu melhor Para o time Você falou No Bragantino Você teve Vanderlei Foi o Bragantino Que projetou o Vanderlei Foi aí que ele começou E o Luxemburgo Teve uma carreira Você ficou no Bragantino Um tempo Depois foi pela Coruia Não teve nenhum outro Clube brasileiro Que quis te levar não? Teve 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 Na época O São Paulo Na época era o Pimenta Eu tinha muita boa relação Com o Tele Enfim Com o Raí Com o Cafu Galera na seleção A gente estava ali Sempre junto O São Paulo Quis me levar na época Mas o Na época o Bragantino O Nabi Abichedi Falou Não O Mauro Só vendemos Para a Europa Então não teve Essa possibilidade E quando eu voltei Para o Brasil Em 2005 Também Eu tive outra proposta Do Corinthians E do São Paulo E aí é o seguinte Eu estava com 37 anos e meio Quase indo para 38 anos E aí eu achei melhor Não jogar no Brasil Honestamente falando Eu acho que os caras Puta Vai votar o Mauro Silva Campeão do Mundo O Leão O Igor Fala Pô Vem o Leão De 94 Só que o Leão De 94 Não existe mais Esse final de carreira É verdade Então eu sempre Acho que o futebol É expectativa Frustração Quando você sobe Muito a expectativa A chance de não entregar Também é grande Então Eu falei Não Prefiro Eu estava disposto Na época A ir para os Estados Unidos A ir para o Catar Outro Qualquer lugar Menos jogar no Brasil Achei que não valeria a pena Por questão de Tanto de performance Como é que é a corneta aqui Não A corneta aqui é grande Mas assim também Porque você não entrega E aí um moleque Vê lá Um moleque de 18 anos Fala Esse aí que é o Mauro Silva Campeão do Mundo 94 É esse aí que eu quero Meu nego Já parte para cima Pedalando E porra E há 18, 20 anos Conta 38 Ela corre demais Eu quero desculachar no campo Eu falei Não Vou sair bem Não vou jogar aqui no Brasil não E eu imagino que durante todo esse tempo do La Corunha aí Porra Todo mundo queria te levar Deve ter tido uma caralhada de proposta Teve 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 sim Teve Do futebol italiano Teve bastante proposta Desde o início Mas é que era Era um momento difícil Difícil não Assim O que acontecia O La Corunha na época Jogando na Liga dos Campeões A gente chegou na semifinal da Liga dos Campeões Cai na Cristóviz também É Por um tempo Vocês elevaram o patamar do La Corunha A Sei lá É O Madrid-Barcelona Isso, exato É Não, se você pegar Olha, nós fomos o primeiro time espanhol Primeiro time espanhol A ganhar no Olímpico de Múnich Caraca Ganhar com Dubai Olha, uma guerra lá Putz Porque jogar contra os alemães lá nesse estádio Não, não é mole Na época a gente tava com o Macaio Acho que metemos 3 a 0 Metemos 3 a 0 Aí o Bayern mete 3 a 2 Aí virou um inferno, cara Veio o Otavo Oliver Kahn Vindo na área cabeceada no final do jogo Lá, uma pressão Mas esse jogo é interessante Porque a gente tava jogando A Liga dos Campeões Mas era um momento que o time Acho que no campeonato espanhol A gente não tava tão bem no espanhol E aí quando nós vamos jogar lá em Múnich Veio uma garota me entrevistar antes do jogo O pessoal disse que os alemães lá O pessoal da região é bem assim E o Bayern é um puto do time E ela me falou assim Mauro, puxa O La Corunha não tá num bom momento Vocês vem jogar aqui com o Bayern Que nunca perdeu pra nenhum time espanhol Foi falando Não seria melhor vocês terem ficado em La Corunha Caraca Falou isso Não seria melhor vocês ficarem lá Só mandar os 3 pontos pra cá Falou desse jeito Caraca, maluco Desse jeito Tô te falando Falou isso, cara Tanto que eu usei isso Falei, galera Olha o seguinte Olha só, né Uma entrevista que a mulher me fez Me perguntou isso Seria melhor a gente ficar em La Corunha Só mandar os 3 pontos Pô, nosso time saiu Nosso time era muito bom Era muito bom tecnicamente Muito competitivo Na época tanto que a gente tinha O central avante lá O Roy Mackay O holandês Que meteu os 3 gols E depois o Bayern de Múnich Acabou contratando ele Mas, ou seja Nós fomos o primeiro time A ganhar no Olímpico de Múnich Na Liga dos Campeões Ganhamos do Manchester Knights Ganhamos da Juventus Várias vezes Ganhamos do Paris Saint-Germain Ganhamos, enfim Era uma loucura Era um nosso time E o nosso time Gostava da Liga dos Campeões E ia super bem Tanto que a gente Deveria ter ganho Pelo menos uma Champions Jogamos a semifinal Com o Porto do Mourinho Que na época Quando foi o sorteio Eu falei Puta, esse era o time Que eu queria não Porque o time do Mourinho É sempre chato de jogar Primeiro jogo no Porto E depois no La Corunha E foi a final contra o Mônaco Que era uma chance Da gente ganhar uma Champions Então o La Corunha Na época A gente desfilava Pela Europa Ali como o Madrid E o Barcelona Era uma loucura Mas cara Agora Você é dirigente agora O que você Porque assim Tem um momento desse No teu clube E esse é o momento De mudar de patamar Para o La Corunha Não ser pequeno mais O que deu errado ali Foi a questão das dívidas Que você falou Que ele se endividou muito E acabou depois Não dando certo Foi a questão Das dívidas Sem dúvida Na época Isso é um ponto importante É interessante falar disso Porque agora Que está se falando De liga no Brasil Um dos aspectos Importantes da liga E do clube empresa Que a gente tem SAF aqui E estamos falando de liga O que colocou Ordem no futebol espanhol No futebol europeu Foi o controle financeiro Fireplay financeiro É isso que coloca a Ordem Porque a gente já jogava No campeonato espanhol Já era liga E o La Corunha Já era empresa E terminou com uma dívida 200 milhões de euros De dívida Mais de um bilhão De reais Então para você ver Que a gestão Mesmo sendo empresa A gente viu isso Sei lá no grupo Do Eike Batista Grupo X Na Petrobras Ou seja Não é porque Não é porque é uma figura Jurídica Uma SA Uma limitada Que a gestão Isso não é garantia De que a gestão Vai ser boa Então realmente O controle financeiro De controlar O endividamento Dos clubes Isso que fortalece A competição Ou faz a competição Ser perene Isso hoje você vê Que nunca mais A gente viu na Espanha Um time se endividar Como aconteceu Com o La Corunha Porque o controle financeiro O Barcelona se fodeu O Barcelona se embananou Agora Então mas você vê Que o Barcelona se embananou Mas o Barcelona Por exemplo Não renovou com o Messi O Messi teve que ir Para o Paris Porque o controle financeiro Da Liga Espanhola Falou meu amigo Não vai pagar Um salário desse Para o Messi Então esse controle Ele é bem interessante Quando a gente fala De Liga De um campeonato Perene E sustentável E que fortalece Cada vez mais Os clubes É um assunto Bem interessante A gente tem Na federação Uma parceria Com a Liga Espanhola Até pelo tempo Que eu estive lá E isso está sendo Bem útil Para a gente E aí A gente foi lá Na Liga Espanhola Com o presidente Javier Tebas Para ele contar O que eles fizeram lá Eu acho que o futebol espanhol E o brasileiro Tem similaridades De mudanças Que aconteceram na Espanha Que podem nos ajudar A melhorar aqui E aí eles contaram Explicaram lá O processo do fair play financeiro Para a gente E depois eu fui almoçar Com o senhor do Valladolid Do time do Ronaldo No mesmo dia Lá em Madrid E aí eu perguntei Para ele Eu falei Puta me fala Sobre o controle financeiro Ele falou Maura é a melhor coisa que tem Eu falei Mas por que o controle financeiro É a melhor coisa que tem Ele falou Porque Você imagina Que chega na metade da temporada Está no meio da temporada E o meu time Está próximo da zona de rebaixamento Tá Meu time próximo Da zona de rebaixamento A cota do campeonato espanhol Da série A São 50 milhões de euros A cota da série B São 10 Naturalmente O que eu vou fazer Eu vou tentar Investir alguma coisa Alguns milhões de euros Sei lá Vou gastar 10 15 milhões de euros Para ao invés de eu Ir para uma cota de 10 Eu garantir a cota Da série A De 50 E ele falou E o que pode acontecer com isso Pode acontecer que eu Não consigo a permanência Vou para a série B Do mesmo jeito E arrasto ainda Os 15 milhões de euros Que eu investi ali Para tentar manter a categoria Então ele falou E você tem Como você dar uma satisfação Para o torcedor Para a diretoria Eu gostaria de contratar Para o férpreer financeiro A liga não me deixa Então ele está me destacando Esses aspectos Que na visão dele É positivo E eu concordo Com essa questão Porque senão A tendência é natural Do cara apostar Eu vou apostar aqui Para meu time não ir Para a série B Eu vou arriscar O que eu não tenho aqui Se não tiver ninguém Que fala não Eu acho que para a competição Isso é saudável E é lá Ver também Se o clube está pagando os impostos Está tudo certinho também Porque às vezes O cara não paga imposto lá E usa o dinheiro do imposto Para contratar Eu não pago o salário do jogador Então O que acontece com isso? Que o time que cumpre Que faz tudo bem feito Acaba sendo prejudicado Por outro Que não está fazendo Então eu acho que Coloca a ordem Aí no sistema Parece bem interessante Gostaria que tivesse Uma parada dessa No Brasil mesmo Eu acho que Inclusive É uma excelente desculpa Para o dirigente dar Na hora da pressão Da torcida Foi justamente Que ele me falou Eu achei que faz Porque assim Eu nunca tinha pensado nisso Gera uma pressão Uma expectativa do torcedor Da própria diretoria Em reverter Então eu acho que Eu falo porque Isso aconteceu com o La Coruña Eu vivi isso muito de perto E foi uma pena O La Coruña hoje Ele está na segunda divisão B Que é uma terceira divisão Do campeonato espanhol Um time que ganhou O campeonato espanhol Que chegou na semifinal da Champions Ou seja É uma pena É uma pena Então Essa questão do controle financeiro Eu acho que ela ajuda A gestão realmente A ser uma gestão mais profissional Como é que funciona Essa parceria aí Com a La Liga que vocês têm? Bom A gente tem um acordo De colaboração De acho que Estamos já Terceiro, quarto ano Com eles Toda a questão técnica Eles nos ajudam muito A questão administrativa também Mandam profissionais para cá A gente já fez vários seminários Por exemplo Com relação a formação Dos atletas Na categoria de base A metodologia De formação Todo esse know-how Que a La Liga tem A gente Tem nos ajudado muito A questão do Que a gente O modelo também Que a gente mudou Do campeonato paulista Dessa produção centralizada Pela federação E a gente entrega Para os detentores do direito Essa produção já pronta Isso a La Liga já faz Há algum tempo No departamento Lá de audiovisual deles A questão de operação De jogos também Todo o sistema deles De operação de jogos Credenciamento A gente teve em Madrid Lá eles apresentaram Tudo para a gente Ou seja Como eles estão Na nossa frente Essa parceria Tem nos ajudado Em vários aspectos Assim A se desenvolver A melhorar Eu acredito muito nisso De unir forças A La Liga também A visão deles Tanto que a La Liga Tem eu acho que 48 delegados Da La Liga Espalhado pelo mundo Buscando negócios E fazendo parceria Com as federações Tentando fortalecer O futebol como um todo Que é uma indústria Quanto mais você fortalece Essa indústria Mais essa indústria cresce Mais o bolo aumenta E a divisão é maior Para todo mundo Então é uma visão Que às vezes aqui no Brasil Eu acho que Até pela característica Do brasileiro Eu sempre falo Na América do Sul É muita emoção Mas a emoção Ela é boa Dentro do campo Eu vou jogar contra a Argentina Lógico que eu quero Ganhar da Argentina Do meu rival Mas depois a indústria Como um todo Fora do campo Os clubes são sócios Quanto mais cresce o bolo Quanto mais cresce O futebol brasileiro O que acontece? Mais o Flamengo ganha Mais o Palmeiras ganha Mais todo mundo ganha Então é ganha-ganha Não é Eu quero acabar Com o meu rival Não é esse o conceito É o conceito de Lógico dentro do campo Flamengo e Fluminense Claro que cada um vai Dar o seu melhor Para ganhar esse jogo Quanto mais título Eu ganhar do meu rival Melhor Mas eu vou comemorar Agora fora do campo A grandeza de um Tem a ver com a grandeza Do todo A gente ter essa Essa visão de negócio Eu falo assim É mais razão Menos emoção Eu vejo muita emoção No futebol brasileiro E essa emoção Ela atrapalha Nas decisões Que devem ser racionais Com certeza Nesse sentido Eu imagino que você Seja bastante a favor Da Libras Da Liga Brasileira Você chegou a ver ali A proposta de como ela Pretende ser Um pouco Você faria alguma Correção e tal Não Assim O conceito Obviamente Eu sou super favorável Eu acho que Fortalece os clubes O que é bom para os clubes É bom para a indústria Como todos os caras Mas você está na federação É bom para os clubes É bom para o futebol brasileiro É bom para a federação também É bom para todo mundo Esse olhar Do ganha-ganha Do bolo crescer E da indústria se fortalecer O conceito é bom Pelo que eu tenho visto Na divisão Tem uma Um desentendimento Com relação A divisão Das receitas Mas eu acho Que está próximo Porque é o que um pouco Faz sentido Na Premier League Eu acho que é 50% igual para todo mundo 25% por Eu acho que é Transmissão Visibilidade Depois 25% É desempenho técnico Eu acho que está por aí É algum ajuste Mas também eu acho Que tem uma questão De o que mais ganha Não ganhar Não ser mais do que Três vezes e meio Eu acho que isso também Entre o que mais ganha E o que menos ganha Até para você fortalecer O todo Eu acho que esse é um bom Caminho sem dúvida Então eu acho Que é questão de ajuste Vai vir o Fair Play Financeiro nisso Vai ter governança Vai ter transparência Eu acho que isso é bom É uma empresa Não tem que ter nenhum Presidente de clube Que seja É um CEO de mercado Cria um conselho De administração Põe transparência Põe governança Pega quem é o melhor CEO que pode ser Eu trago da Alemanha Trago ou pego no Brasil Não sei É um negócio Nós somos sócios aqui Bota o Mauro Silva É o Mauro Silva Não tem essa condição Mas eu falo assim É você escolher bem Um bom profissional E realmente Essa sociedade Esse bolo E essa indústria Se fortalecer muito Muito como se fortaleceu A Liga Espanhola Como se fortaleceu A Premier League Dá gosto E o Premier League O que que é? Eu falo assim Nosso campeonato De verdade Nosso potencial É maior do que o deles É maior Eu falo assim Campeonato Espanhol Com todo respeito Joguei lá há 13 anos Adoro os espanhóis A Liga é nosso parceiro Mas quantos times Podem ganhar o Campeonato Espanhol? Três Hoje são três Mas na verdade mesmo dois Campeonato Brasileiro Fala O Igor vai varrer pra casa Mas aí que tá Mas o Campeonato Brasileiro Tá vivendo um problema Por causa disso Porque Palmeiras e Flamengo Se Estão se ajeitando Já vai fazer uma década E os outros não Simplesmente não Então tá chegando um ponto Que a gente tá falando Cara desde o que? De 2016 Só dá Flamengo e Palmeiras Aí a gente teve o Galo Por quê? Porque teve uma injeção De dinheiro absurda Dos caras lá Ano passado e tudo Mas aí esse ano Só Flamengo e Palmeiras Estão em tudo Mas antes Na sua época E por muito tempo Para quê? Começava o Campeonato Brasileiro Eu tinha 12 favoritos Nenhum país do mundo Tem isso simplesmente Nenhum país do mundo tem isso Só o Brasil É até eu acho que pela Por ser um país continental Por muitos clubes Estarem nas capitais Que são cidades grandes Com geração de receita Para o clube Porque por exemplo Você fala do La Coruña Mas uma cidade 250 mil habitantes Você tem algumas limitações Quando a gente fala De torcida De estádio Agora você pega o Brasil Tem várias capitais Que são muito fortes Então realmente Esses clubes organizados Numa liga Sem dívida Com centro de treinamento Bem organizado Com gestão profissional Moderna Porque tem tudo Para ser um Todo mundo Eu quero ver o Campeonato Brasileiro Eu não tenho dúvida disso Só que aí assim Algumas coisas É muito legal você estar aqui Porque a gente pode falar Isso com alguém que entende Que a gente só especula Que a gente é torcedor Que assim Eu fico imaginando Que essa liga Só sai Primeiro Se os clubes Que ganham mais dinheiro Que são os que tem mais torcida Forem ganhar a mesma coisa Ou mais Eu duvido muito Que eles vão largar Alguma coisa E aí a gente imagina Que todo mundo ganhe mais Sem dúvida Porque o objetivo é esse Todo mundo ganha mais E aí eu acredito Que talvez fosse uma coisa Nesse início aqui Os clubes com a maior torcida Os sei lá Seis, sete lá Que tem mais de 20 milhões De torcedores Vão ganhar menos Mas depois vão ganhar mais Sabe uma coisa assim E quem está lá atrás Atrás do Goianiense Sabe O Braga A gente não tem dinheiro O Cuiabá Esses aí vão ter Vai diminuir um pouco A diferença Eu imagino que É difícil Pelo que a gente conhece Dessas diretorias De eles deixarem dinheiro na mesa Entendeu E aí outra coisa Coisa é O Bandeira veio aqui O Bandeira de Mel E aí ele falou De uma negociação Que teve com o HBO Max Se eu não me engano Sei lá Alguma dessa aí Que ia ser uma grana de streaming Que não tinha Que ninguém tinha essa grana Ia ser uma nova grana Pá E aí o Bandeira pegou esse dinheiro E falou Não vou botar aqui E sei lá 40 milhões Vai para a próxima gestão Eu não vou gastar esse dinheiro Porque eu não preciso E tal E ele falou Ele não disse quem Mas teve gente lá Falou Irmão Pegar os 80 milhões Vou botar tudo de contratação Porque é a próxima gestão Que se vire Sabe E aí Aí tu tem umas gestões Que são mais competentes Mais profissionais Do que outra E olham isso Falaram Mas a gente vai dividir o dinheiro igual O cara vai gastar Mal E quem vai ser punido É a gente aqui Que fez direito Então também tem isso Porque lá na Premier League É tudo como empresa Então a organização é outra Outro nível Então eu acho que a gente tem Muitos desafios Para implementar essa liga Aqui no Brasil É mas a SAF Ela eu acho que ajuda É ajuda A gente já vê a questão Do Ronaldo por exemplo Com o Cruzeiro mesmo Agora o Botafogo O Vasco E eu acho que essa Essa vai ser a tendência Você falou Inglaterra 100% Dos clubes são empresas A Espanha 86% Se eu não me engano Só Madrid, Barcelona Atlético de Bilbao E Osasuna Acho que tem 4 Que não são empresas O resto são São todas empresas Então eu acho que essa é a tendência Vai ter uma gestão melhor Mais transparente Se você tiver FEP financeiro Ajuda mais ainda Mas eu acho que o conceito É o seguinte Estamos dividindo um bolinho Desse aqui Gente vamos dividir Um bolão desse aqui Caramba Então não dá Vamos continuar dividindo Esse bolinho Em vez de dividir Esse bolão aqui Então de todos os aspectos Que eu olho assim Eu falo Gente pelo amor de Deus Vamos se entender E vamos fazer esse bolo crescer Eu dou um exemplo Porque por exemplo Na Liga Espanhola E eu cito a Liga Porque foi uma vivência Que eu tive lá Durante muitos anos A Liga Espanhola também Era Não era muito diferente Do Brasil Atrasava o salário Contrato de março Também atrasava Eu vim para o Brasil O Lendoro lá Me deu vários cheques Predatados Cheguei aqui Tinha 12 cheques Ou seja Acontecia muitas coisas Atrás do salário Normal Mas por exemplo A questão dos direitos De transmissão Internacionais Olha só Aqui no Brasil Hoje eu acho que isso Quanto que é os direitos De transmissão Internacional Do futebol brasileiro Quanto vale Quantos clubes Estão dividindo Não sei Acho que nada Muito pouco O da Liga Hoje Da Liga Hoje não Quando a gente Teve lá Já faz uns Dois anos Você está querendo dizer Só para eu entender Para outros países Transmitir o campeonato brasileiro Estou falando dos direitos De transmissão Internacional Só os internacionais Hoje Do futebol espanhol São 900 milhões De euros Por ano Por ano 900 milhões De euros Estamos falando Quase de um bilhão De euros Estamos falando De 6, 7 bi Só os internacionais Então para você ver O que que a gente Só nisso O que o futebol brasileiro Deixa de Por que? Porque também Se você não tem Por que eu estou falando isso? Porque se você não tem Uma liga Como que vem Uma Um detentor De direitos internacionais Uma empresa aqui no Brasil Como que ele Compre esses direitos internacionais? Com quem que eu falo? Vou falar com os 40 clubes? Vou negociar com 40? Não dá Eu preciso de um interlocutor Para negociar Esse direito Então você vê que Essa falta de união De uma liga De estar isso Os clubes Estarem todos juntos Unidos Prejudica em todos os aspectos Você deixa de colocar E se imagina Estamos falando por ano Imagina 6 bi De reais Entrando nos direitos internacionais No país Todo ano O que isso não gera de emprego? O que isso não gera de investimento Em centro de treinamento Em infraestrutura Em capacitação profissional? Ou seja É muita grana Que a gente está deixando De trazer para o país Para a indústria Então eu não vejo Porque o que acontece? Conforme evolui a SAF O Botafogo O Cruzeiro O Vasco É gente de negócio É gente que está olhando Porque é isso que tem que fazer É menos paixão E mais razão Gente Isso aqui é um negócio Como é o A MLS nos Estados Unidos Tratar isso como negócio A paixão Tudo bem O torcedor Ok paixão Mas a gente na indústria Vamos fazer essa indústria Ser multimilionária Que isso vai ser bom Para o país como um todo Em muitos países O PIB da indústria do futebol Passa de 1% Da economia Então como é na Espanha Por exemplo E nosso potencial É para que isso aconteça aqui Então eu tenho a esperança Assim que os clubes Vão se entender Até pelo potencial Que tem de gerar dinheiro De gerar grana Não é possível Que essa paixão Pague mais alto Do que você É um bolo desse De dinheiro Sim Cara Maurão Assim A frente da Federação Paulista Aí Cara Você Como é que Como é que está ali O futebol feminino Cara Eu vi que assim Que a gente está vendo Aí uma Uma ascensão De certa forma Do futebol feminino E tal E pô Isso meio que acontece Durante a tua gestão Não é Como é que é ali Qual que é Qual que é a atenção Que você dá Que a galera lá Está dando Para o futebol feminino Igor Caramba Na verdade Houve uma mudança De patamar Mesmo assim Com relação ao futebol feminino E me dá assim Bastante satisfação De Enfim Eu estou lá com o presidente Reinaldo O presidente Reinaldo Que me levou Ele que é Enfim Eu sou o volante ali Estou Apoiando o time Fazendo as coisas caminharem Mas Nós fomos por exemplo A primeira federação A criar um departamento De futebol feminino Nenhuma federação No Brasil Tinha um departamento Exclusivo Para o futebol feminino Nós fomos a primeira federação A ter a primeira competição De base De futebol feminino Sub-17 Se você não tem base Se você não tem competição De base Se você não tem o principal Então Houve realmente A gente criou o departamento Falei Quem que a gente pode contratar Para o departamento de futebol feminino Eu estava na época Fazendo curso de gestão Da CBF E a Lini Pelegrino Que hoje Está na CBF Estava lá Fazendo o curso Um dia as meninas Eu acho que eram umas 10 meninas Me pegaram Vamos falar com você A gente tem que falar Do futebol feminino O que precisa mudar E bom Me contaram mil coisas Uma vontade que elas tinham Assim que o futebol mudasse Até porque É uma Eu acho que é uma justiça histórica Muita gente não sabe Que o futebol feminino Ele teve proibido no Brasil Durante quatro décadas Duas ditaduras Militares Elas Proibiram a mulher De jogar futebol no Brasil Teve até um dia Encontrei uma Dilma Chama Dilma Mendes Eu acho que ela é secretária Ela foi presa Por jogar futebol Meu Deus Foi presa Por jogar futebol Então Tem todo um atraso histórico Então a gente criou O departamento Começamos a estruturar As competições de base A Lini Entrou na federação Ela ia de um lado Para outro Lá em todos os departamentos Para inserir O futebol feminino Na rotina De uma federação Que o futebol feminino Ele não estava inserido Nos processos Hoje os processos Com o futebol feminino Masculino Eles andam juntos Mas antes não andavam Ela ia bater na porta Do marketing Tem que fazer isso Tem que organizar A festa de premiação Do campeonato Paulista feminino Tem que fazer isso Fazer aquilo E hoje inseriu Então por exemplo A gente durante muito tempo A gente usou dinheiro Da lei do incentivo Estadual Para poder Organizar as competições De futebol feminino E esse ano A gente teve a alegria De no conselho técnico Distribuir 2 milhões e 600 mil reais 2 milhões e 600 Os clubes tomaram até um susto Foi muito legal Porque ninguém esperava Uma grana dessa Para o futebol feminino Prêmio de 1 milhão De reais Para o campeão 500 mil para o vice Toda a produção Do futebol feminino O gasto da produção É nosso A gente faz Que nem no masculino E entrega Uma transmissão Também multi-plataformas Vamos Preparar E entrega A operação de jogo Dos clubes Não tem custo Para eles Ou seja Foi uma alegria Foi meio emocionante Ver assim O que a gente Conseguiu avançar Não é mérito De verdade Não é mérito Da federação Eu acho que o mérito Nosso ali Na federação paulista Com o presidente Reinaldo É a gente Atuar muito como liga Desde que eu fui Em 2015 Para a federação O que a gente Começou a fazer Igor e David É assim Gente Vamos trazer Todo mundo Para dentro Da federação Os treinadores Os capitães Os executivos Gente Fala O campeonato Não é nosso não Da federação O campeonato É de todos nós O que precisa mudar O que precisa melhorar O campeonato É legal porque Depoimento do Rogério Ceni Fala assim Mauro Puta Eu nunca tinha vindo Na federação O CT do São Paulo É a Sei lá 500 metros Da federação Ele nunca tinha Vindo na federação O Fábio Carilli A mesma coisa Ou seja Os profissionais Da área técnica Capitães Jogadores Jogadores Treinadores Ninguém frequentava A federação Então quando a gente Começou a levar Toda essa galera Para dentro Da federação E discutir a competição A gente conseguiu Evoluir muito Porque o pessoal Isso aqui está errado Tem que mudar Ah não está aquecendo No campo Pô é importante Aquecer no campo Antes do jogo Para ver que chuteiro Eu vou Como está o campo Se o Dorival Júnior Na época O Dorival estava no Santos Eu lembro Dorival Mauro Importante aquecer No campo Vamos colocar no regulamento Então Que tem que aquecer No campo Mauro Os caras mandam os treinadores Embora e não paga Precisamos fazer alguma coisa Então colocamos no regulamento Que para você trocar treinador O Igor é meu treinador No meu time Mandei o Igor embora Antes de eu contratar o David Eu preciso pagar O contrato do Igor Para poder contratar Ou seja Para tentar ajudar os clubes Não é gerar burocracia Simplesmente Os caras entendem O que tem que cumprir Com os compromissos O bagulho é sério Mas isso também Foi uma coisa interessante Que isso na época A troca de treinador É muito alta Aqui também No campeonato paulista Quando a gente colocou Essa regra De você ter que pagar O treinador Antes de contratar outro E também tinha outra regra Construímos isso Com os treinadores Eles que falaram O ideal Na nossa visão É isso E também colocaram O treinador que treinou Por exemplo O Palmeiras Na competição Ele não pode treinar O Palmeiras E o Corinthians Na mesma competição Não pode treinar O Palmeiras E o São Paulo O Novo Horizontino E o Mirassol Por exemplo No mesmo campeonato Ele saiu Daquele campeonato Ele pode trabalhar Na Série A2 Na Série A3 Mas na mesma competição Ele não pode trabalhar Em dois clubes Isso na Espanha É assim Não estamos inventando nada Estamos só pegando Boas práticas Que acontecem no futebol europeu Que a gente não é Não queremos Só vendo o que funciona lá O que é bom Na parte da gestão Da administração Que a gente pode usar aqui Então foi legal E o envolvimento Desses profissionais Capitães Treinadores Executivos Tem sido ótimo Porque as decisões São deles São dos clubes Como vocês querem O campeonato Vamos votar E vocês decidem Isso no feminino Então foi bem legal Mas voltando lá No feminino Cresceu muito Mas também eu acho Que essa participação deles Na competição Até teve uma decisão Que foi legal Falar sobre isso Porque assim Tinha uma decisão Lá com relação A data dos jogos E os clubes falando assim Por causa da transmissão Eles falam Não Se isso é o melhor Para a competição Mesmo que não seja o melhor Para o meu clube Eu vou votar Porque isso é melhor Para o futebol Para a competição E eu falo muito isso Nas decisões Quando os jogadores Os treinadores Os executivos Participam Mesmo os presidentes O que a gente fala Gente Vamos tentar olhar O que é bom Para o futebol O que é bom Para o futebol É bom para todo mundo Porque se cada um Vem aqui Olhando só O que é bom Para o meu time Caramba E o cara muda de time Hoje Amanhã ele muda de posição Então se a gente olhar Todo mundo O que é bom Para o futebol Não tem erro É um conceito de time Seleção brasileira O Neymar está na seleção Casimiro O que os caras têm que fazer Porra tem que fazer O que é melhor Para a seleção brasileira Se todo mundo Deixar o ego de lado Os interesses de lado E olhar O futebol como um todo A indústria Eu acho que a gente Avançaria muito mais É um pouco O que a gente tem Tem feito Então o mérito Realmente eu acho De São Paulo Você vê na Libra Por exemplo Estava falando Os clubes de São Paulo Estão todos juntos A posição é Isso fortalece muito Então Estamos falando isso De junto Imagina se tivesse Todos os clubes Do Brasil junto Todos os clubes Da América do Sul junto É a questão da Europa O mercado como europeu A comunidade europeia Porque é tão forte Porque os caras estão unidos É diferente negociar com a Alemanha Do que negociar com a comunidade europeia Quantos países são? 15, 20? Então você ganha força É a mesma coisa Então quanto mais juntos Os times estiverem Um apoiando o outro Você ganha força Ganha escala Para negócio Para tudo Serviço Vou contratar Por que vou contratar para um? Vamos contratar aqui Para 40 clubes Opa Então é 40 O preço é diferente Então tem tudo isso Que eu acho Que esse conceito Da gente tentar Deixar as emoções de lado E realmente Olhar para o negócio Para fazer a indústria Crescer É o melhor Na minha opinião É o melhor caminho Esse negócio Você falou do campeonato Eu não sabia Que teve essa premiação Do campeonato feminino Porque essa premiação aí É maior do que a do campeonato carioca Que primeiro não paga a premiação Porque não é Assim Imaginar Esse tipo de coisa Então isso é muito legal Realmente Essa evolução E que o futebol feminino Hoje Algo que no passado Não se imaginava Se tornou rentável Por si só É É que É a questão De você ir melhorando O produto E você vai dando visibilidade Para o produto Visibilidade e receita Andam meio assim Você começa A ter visibilidade Começa a ter transmissão Eu acho que a questão Da gente esse ano Também de produção Centralizada Pela federação Multiplataforma A gente Durante muitos anos A Globo Era detentora dos direitos Eu acho que todo mundo Tem que Porque a Globo Realmente ela investiu Muita grana No futebol Ok Então quando teve Essa negociação Do masculino lá A preferência Foi para a Globo Mas a gente A nossa ideia A decisão Foi vender pacotes Como a FIFA vende Como a Premier League vende Como para você Porque qual o papel Da federação De uma liga Gente Fazer esse bolo Ser grande Quanto maior o bolo Mais dinheiro Eu divido para os clubes Né É maior Então E além disso Multiplataforma Com uma produção Centralizada O que você consegue fazer Produção da federação Eu vou A Globo Antes ela Ela comprava os direitos Ela tem os patrocinadores dela Então às vezes O jogador Eu dá entrevista Fecha o ângulo ali Vou mostrar só o rosto Para não mostrar os patrocinadores Dos clubes Vou mostrar os meus patrocinadores Então a partir do momento Que a produção da federação A gente mostra Os patrocinadores Da competição E você consegue entregar Uma visibilidade Muito maior E deixar esse patrocinador Muito mais satisfeito Você fala Caramba A grana que eu pus lá É pouco Valeu muito a pena Eu vou com mais E é um círculo vicioso Que você cria Virtuoso Isso é do bem É um círculo do bem Virtuoso É isso mesmo Perfeito Obrigado Maurão Inclusive Vocês fizeram uma jogada Esse ano Que eu não sei exatamente Como é que foi Mas eu imagino Que você estava envolvido Foi Porra Histórica Assim Eu acho que Espero que isso se repita Parece que já vai se repetindo No ano que vem Que é por exemplo O Paulistão No Youtube Cara Isso é fudido Assim Eu acho que isso Ajuda muito Eu acompanhei jogos Pelo Youtube Do Paulistão E assim Confesso que eu não tenho O costume de acompanhar O Paulistão Né Então cara O lance de ir pro Youtube Você espalha Esse produto De uma forma Tão gigantesca Que cara Golaço Golaço Como é que Esse daí Foram eles que procuraram Ou procuraram vocês Vocês que procuraram Youtube Como é que foi Essa parada aí É isso Só uma observação O que eu entendi Que você falou Que estava em negócio E vocês dividiram Assim Digital vai ser um valor Ou TV vai ser outro Foi mais ou menos Vocês fizeram Foram por pacotes A gente tem uma empresa Parceira que chama Live Mode É um trabalho Que foi aí De dois anos Praticamente Preparando Para vender os direitos Live Mode É nossa parceira E foi muito importante Nesse processo De preparar Como seriam Esses pacotes Como seria Essa divisão De jogos Para você ir Para o mercado Isso realmente Primeiro oferece Para a Globo Porque a Globo Era a parceira Histórica Do futebol paulista E uma vez que a Globo Não aceita A Globo não quis O digital e tal Ela não quis Da forma que ia ser vendido Por pacotes Eu não vou te entregar tudo Eu vou te vender Pacotes de jogos Como a FIFA vende Como a Premier League Vou vender pacotes Só quantos pacotes De X jogos 16 jogos E vou vendendo pacotes E aí a gente foi Para o mercado Com isso A gente foi Vamos vender dessa forma Vamos para o mercado Aí foi o mercado primeiro Se eu não me engano Foi o YouTube O YouTube é do Google É uma empresa Que faturamento Mas a sacada De ir para a internet Foi uma sacada Da Federação Paulista Ou eles que procuraram Foi uma sacada Da Federação Junto com a Live Mode Já estruturada Dessa forma Vamos vender Já os pacotes Dessa maneira Se estruturou Dessa forma E vamos para o mercado Para sim Objetivo Mas assim Não estamos inventando nada Estamos fazendo O que a Premier League faz O que a Liga faz Geração de receita Para os nossos filiados Para os clubes Que participam Da competição Como que eu consigo Fazer esse produto Valer mais Por exemplo A FIFA vende Eu vou vender A Copa do Mundo Vou vender a Copa do Mundo Mas o cara que comprar A Copa do Mundo Ele vai ter que levar Também a Copa do Mundo Feminina Que teve o leilão Dos aeroportos Você mete um aeroporto Que é muito Tem uma demanda Um interesse muito grande Com Goiás por exemplo Eu vou colocar um aeroporto Lá também O cara que levar Vai levar esse pacote Então você faz isso E às vezes você coloca Também um pedaço De interesse Numa competição Que tem menos visibilidade Mas você quer comprar O Paulistão Você vai ter que ficar Um pedaço De algum campeonato Aqui também Que não é tão Ou seja Para você fazer o bolo Crescer como um todo Foi o que a gente fez Então acho que primeiro Foi realmente O YouTube Que é do Google Depois a Record Depois HBO Max E depois a própria Globo Que entrou no Pay Per View Que acabou comprando Por último Isso fez com que Em média Dentro do ciclo Houvesse um aumento De 40% Da receita Como um todo E aí Isso Estamos falando Receita de direitos De transmissão E aí você Começa a ter Como você produz E entrega Você começa a dar Muita visibilidade Para os patrocinadores Mais patrocinadores Falar Puxa O Paulista Me venderam uma coisa Me entregaram muito mais Do que eu esperava Que é o ideal Para um patrocinador Para um parceiro Antigamente tinha uma ideia Que falava assim O patrocinador Bom O parceiro Bom Aquele que assina o cheque Não reclama Nada mais Uma forma inadequada Injusta De você olhar Um parceiro Parceiro É aquilo Que o cara Está esperando 10 Eu vou entregar 20 30 Para você Fidelizar o cara Para o cara Falar Investir no futebol Trabalhar com futebol Maravilhoso Para você fazer Essa indústria Cada vez Atrair Mais receita Lógico que Para isso Você precisa ter Também Transparência A gente Teve uma mudança Também Que é interessante falar Na estrutura organizacional Nos processos Na contratação de profissionais De mercado Se você falar Por exemplo Qualquer departamento Da federação Você vai perceber Que você está falando Com profissionais De mercado Com gente preparada Não tem amigo Do Mauro Silva Amigo lá Do Reinaldo É um processo seletivo Através do RH Que seleciona Os currículos Avalia Avalia As habilidades técnicas E comportamentais E depois seleciona Para o Mauro Seu departamento De 400 currículos Selecionamos 5 Aqui para você Entrevistar Para ver se atende O que vocês buscam Então a gente Tentou melhorar Todos os processos Os procedimentos Contratar profissionais De mercado Enfim Mas tem muita coisa Para fazer Para melhorar De infraestrutura De padronização De certas questões Que a gente Precisa melhorar Tem muitos estádios Que são das prefeituras Que as vezes A gente tem dificuldade Com a iluminação Com o gramado Mas a gente Tem se esforçado muito Para fazer Essa indústria Crescer E mudar E ajudar o Brasil Eu acho que Me dá muita satisfação Eu falo de coração Porque o futebol Mudou completamente A minha vida Só estou tendo a honra Estar aqui com vocês Graças a essa bola Que eu joguei A minha vida toda Então para mim Trabalhar em uma federação Vendo essa indústria Crescer Eu tenho a sensação De que a oportunidade Que eu tive Eu estou proporcionando Para outros garotos Que estão lá no interior Também De onde eu vim Ter uma chance De vestir a camisa De um clube De talvez chegar Na seleção brasileira Ou de estudar Através de um clube Que o Guarani Pagou meus estudos Então eu acho que é isso É gerar oportunidades O Brasil é muito ruim Pelo menos eu sinto assim Quando a gente Estou em um dos países Mais desiguais do mundo Com abismo social Como é o Brasil Então eu acho que O nosso papel Todo mundo É trabalhar Para tentar mudar Essa realidade As federações A Federação Paulista Conversa com as outras Federações Que tem pelo Brasil Ou não rola muito isso? Não rola Rola Conversa As vezes algumas Federações Elas pedem Alguma palestra Eu mesmo já estive Em outras federações Dando palestras Sobre categorias de base Formação integral Como é que você enxerga As outras federações? Está todo mundo caminhando Para um patamar Acima mesmo? Pô Igor Puxa Honestamente Eu tenho dificuldade De te responder Com conhecimento Porque de longe É mais difícil A gente tem se esforçado Muito para tentar Dar exemplo Eu acredito muito nisso Eu acho que As palavras Inspiram Mas são os exemplos Que arrastam Então eu acho Que sempre as pessoas É o que vale O que as pessoas Estão fazendo Mais do que elas Estão falando Eu acho que Não é o que o Mauro Seu está falando O que tem que falar É o trabalho Que ele está fazendo Então eu acredito Muito nisso O trabalho da federação A gente está fazendo Para tentar Inspirar Que outros falam Caramba Esse é o caminho Esse é o modelo A gente está tentando Capacitar todos os profissionais Da área técnica Da área administrativa Da área da gestão Tentando ajudar os jogadores Com relação ao processo De transição de carreira Que é complexo É bem complicado Você tem que virar a chave Assim Senão você não O jogador Às vezes ele para E acha que só Porque ele jogou bem futebol Porque ele foi campeão Mauro Silva ter sido Campeão do mundo Não me qualifica Para estar na federação De forma alguma Não tem nenhum Acabimento Eu fui campeão do mundo Gente não dá Não dá para o cara Sentar na cadeia É outra habilidade É porque assim Você é um processo Também São etapas Né Igor Assim que Eu falo quando você está Na categoria de base Sei lá Estou no sub 11 Eu vou para o sub 13 Eu vou para o sub 15 Sub 17 Sub 20 De profissional Tem normalmente Essas etapas Que você tem que passar Para você No futebol Você alcançar Os seus objetivos Na parte administrativa De gestão Qualquer outra área Você também é difícil Pular essas etapas Lógico que o Mauro Silva Adquiriu um conhecimento De futebol Uma vivência Mas às vezes o cara Não sabe transmitir aquilo Não tem a parte didática Não tem a parte pedagógica Então assim O que eu mais tenho feito Depois que eu parei De jogar É estudar Todos os anos Tentando fazer curso Tentando me preparar Ao máximo que eu posso Porque é um desafio É um desafio Você Em qualquer segmento Eu acho Você para com Quase 40 anos E tem gente Que o cara Vem estudando Vem se preparando Lógico que a vivência Também é muito rica É muito importante Mas se você une As duas coisas O conhecimento empírico O conhecimento acadêmico Um conhecimento acadêmico Assim sólido Vai te ajudar Você A entender melhor Os processos A ser um profissional melhor Então E hoje se fala muito isso De educação permanente Continuada Eu acho que Em qualquer área Então eu acho que o futebol Ele precisa entender isso Que ele é mais um segmento De uma atividade Que precisa ter bons profissionais Profissionais de mercado Que precisa se estruturar Que precisa ter transparência Para a gente alcançar O que a gente quer É como eu enxergo Tu parou em 2005 2005 Quando é que tu entra Na federação 2015 Tá Esses 10 anos O que eu estava fazendo Estava lidando Com o fato De ser ex-jogador Estava curtindo a família O que você estava fazendo É Foi uma transição De carreira Assim Então peraí Maurão Quando você para Você parou Você falou Eu até pensei Em jogar em MLS Jogar em outros lugares Eu não queria jogar No Brasil Então tu deve ter ficado Um tempo ali Meio Sou jogador Não sou jogador Sou jogador Não sou jogador E tal É E deve ter tido Um momento Que tu falou Tá É Não vou jogar Mais mesmo Vou parar Mesmo De verdade E aí tu Ficou um tempo Assim até você O que você estava Fazendo antes Cara Estava estudando Vamos lá Bom Para em 2005 Esse tempo Assim Para tomar a decisão Se sou jogador Não sou jogador Foi rápido Foi alguns meses Acho que em 6 meses Não apareceu Pelo menos Até apareceu Uma Apareceu Um time A propósito Dos Estados Unidos Deu esse mole Lá é férias O ano inteiro Então não Não mas eu ia Eu ia lá Para os Estados Unidos Na verdade Era o New York Na época Era o Metro Star Ainda E estava o Alex Lallas Lembra o Alex Lallas O zagueiro Lá de 94 Apareceu Essa proposta Financeiramente Não era Que fosse Não se compara O que paga Nos Estados Unidos Com o que paga Na Europa Mas a minha vontade Era por causa Da família Eu comparei Meu filho Estava os dois Com 10 e 4 Falei Vamos morar Nos Estados Unidos Um tempo Metro Star O Parreira O Parreira É muito meu amigo Na verdade O Parreira Me ajudou muito É uma pessoa Que eu Que eu gosto Muito É uma referência Para mim Foi muito importante Na minha carreira Mas aí eu falei Vou ligar Para o Parreira Porque o Parreira Trabalhou O Parreira Foi treinador Lá no Metro Star Eu vou ligar Para o Parreira Professor Tem uma provoca Pô Mauro Legal pra caramba Vai sim E eu falei E aí professor O que eu faço Ah não Legal Se fosse você Pediria o apartamento Ali em Manhattan Fica em Manhattan Vai para Nova Jersey Treinar E aí eu pedi O apartamento Lá em Manhattan E os caras E os caras Olharam E falaram Pô Acho que esse cara Não está querendo Vim aqui para jogar Não Deve estar querendo Vim ou passear Pô Quer ficar em Manhattan Não Eu acho que foi um erro Pior que foi a dica Do Paeira Pô Mas está certo Vai para New Jersey Para não estar em Manhattan Está maluco Não Mas aí eu Eu acho que foi um erro Assim Eu deveria primeiro Vai lá Conversa Tal Não sei Quase não Pedir apartamento Eu acho que deu uma impressão Equivocada Deu uma impressão ruim De ter pedido apartamento Em Manhattan Os caras interpretaram mal E aí acabou não rolando E acabou não rolando Mas era um lugar Que eu iria mais Para a experiência de vida Mesmo Melhorar o inglês E tal Eles te ofereceram Contrato de quanto tempo lá? Acho que era dois anos Estava dentro do que você queria Estava Perfeito Dois anos Estava em Senem Estava com 37,5 Quase 38 240 Futebol menos competitivo Era mais A verdade Eu falei assim Eu vou morar nos Estados Unidos De graça Assim A grana Ia me manter A grana é suficiente Para morar ali Sem Sem mexer no quieto Como a boleirada fala E aí Essa era um pouco a ideia Aí não rolou E aí não rolou E eu falei Caramba E agora? O que eu faço Da minha vida? Aí eu cheguei da Espanha Eu fui morar Num flat ali No Itaim Foi ali também Encontrei o Kia Na época o Kia Estava ali O Paulo Angiona O Kia que queria na época Fez a proposta do Corinthians E aí nesse flat Eu estava morando ali Na época Chamava Robert Wong Robert Wong É um cara que auxilia Que assessora É coach de executivos Em transição de carreira De uma grande multinacional Um cara com experiência Em transição de carreira Conversando O cara Vamos conversar E eu comecei a fazer Algumas horas com ele De coaching De transição de carreira E me ajudou Me ajudou Na verdade quando eu comecei Eu queria que ele me falasse O que eu devia fazer Me fala aí O que eu faço agora Da minha vida Ele falou Não funciona assim não Parceiro É uma coisa É um autoconhecimento Você vai ter que Você descobrir O que você O que você quer O que você gosta Porque eu assim Eu não sabia O que eu queria fazer Eu sabia o que eu não queria Eu não queria ser treinador Eu tinha absolutamente isso Eu não queria voltar Na rotina de atleta De concentração De viagem Estava cansado Meus filhos estavam Com 4 e 10 anos Eu queria estar mais próximo Da família Dos meus filhos Da minha esposa Curtia um pouquinho a família E eu aproveitei Essa etapa Muito para isso Entrei sócio De um grupo espanhol Que estava aqui no Brasil Na área de Energia eólica Incorporação imobiliária E mineração Chama a Cupa Grupo Um grande grupo espanhol Depois eu vendi A minha participação Para a Carlyle Que é um fundo americano Mas durante um tempo Eu estive com eles Fui estudar finanças Na época já Eu sempre gostei De investir Gostava de finanças Quando eu estava na Espanha Lá eu tinha um amigo Que era dono de um banco O Queto estava investido Então O Queto estava investido Sim Tentando assim Eu estava bem Eu sempre tentei Me assessorar bem Eu no final da minha carreira Durante muito tempo Eu não tive agente Eu tive um escritório De advocacia internacional Que me assessorava Tinha um departamento Lá de business Entertainment Que os caras Me dava uma assessoria integral Muito bem assessorado Sem conflitos de interesse Porque os caras Eu vou pagar Pago caro Por hora Porque era um escritório caro Mas não é que o cara Que é como Arociva Sai do La Corunha E quando tinha Alguma aparecia Os caras A questão contratual A questão fiscal A questão de investimento Tudo isso Os caras me auxiliavam Então isso me ajudou muito Já na época De estar bem assessorado Assim Com essa questão Então de certa forma Você foi procurar O que fazer Porque é uma merda Ficar parado Mas dava Horrível Dava pra tu viver Uma vida ali Tranquila ali Teus investimentos Tuas paradas Ficar por ali Mas tu foi estudar O coach deve ter O que você descobriu Com o Robert? O Robert é muito bom Primeiro essa questão Do autoconhecimento Que é tão fundamental Acho que pra qualquer Qualquer coisa Que você vai fazer Na sua vida Primeiro você tem que Ver o que você Gosta Ele falou Mauro É um processo De experimentação Ele falou Se aproxima De algumas atividades Alguns segmentos Pra ver o que você Antes de você decidir O caminho Pra ver o que você gosta Também você criar Um plano de transição De carreira Exatamente É que nem um planejamento Estratégia de uma empresa Onde que eu tô hoje? Ah, eu tô aqui O que eu quero fazer? Eu quero chegar Quero ir em Tóquio? Ah, pra ir pra Tóquio Posso ir de avião Posso ir de barco Quanto dinheiro eu tenho? Orçamento Você começa a estruturar Um plano Pra você alcançar Os seus objetivos Então isso eu acho que Ajuda você a enxergar Um caminho E as possibilidades Que você tem Tipo o mercado corporativo Por exemplo Eu já tava Sócio de uma empresa Aí tinha a reunião Do conselho Eu tinha que participar Você já tem que entender Um pouco de finanças De entender um balanço Uma demonstração financeira O que é um fluxo de caixa Você começa a ter que Se preparar um pouco Os caras te apresentam O relatório da empresa Você não tá perdido E tu foi gostando Desse mundo? Eu fui gostando Desse mundo Que pra mim Era novidade Era aprender Eu tava também Investindo na imobiliária Que é meio natural Assim De incorporação Na época do Gaspar A gente começava Tudo errado lá Que a gente comprava Um terreno E entrava com o terreno Na incorporação Do negócio E a gente foi comprar Um terreno na época Eu lembro Eu e o Edu Gaspar E mais três caras Cinco De vez da gente Comprar o terreno E colocar dentro De uma empresa Pra você Por exemplo Você compra o terreno Em nome de cinco pessoas Durante o negócio Morre um cara É problema Fazer um rebuliço Fazer um inventário Ou seja Tudo errado Hoje tem por exemplo Sociedade de SPF Que eles falam De propósito específico Tem um monte de figura jurídica Que você pode utilizar Pra você tá Fazer de uma forma correta A gente não tinha Esse conhecimento Vamos aprender ali Mas foi isso Fui aprendendo Começando a investir Aí quando veio O grupo espanhol Eu entrei sócio Já tinha incorporação Imobiliária também De você entender O que é um VGV Valor geral de vendas Ou seja Entender todo isso Era um mundo novo Mas coisas que me ajudou A mudar a cabeça A abrir a cabeça Aí eu tô uma época O Dunga lá E o Gilmar O Gilmar E o Dunga Assume a seleção Mauro Vem aqui ajudar a gente De auxiliar Ponto Falei Gente Eu não tô na área técnica Nem quero estar Não Mas tem certeza Agora eu sou CEO Agora eu sou sócio Agora eu sou empresário Falei Não Não tenho intenção Não Mas vem aqui Você vai aí Me pediram um relatório Eu fui Passei um relatório pra eles Depois me chamaram Pra ir na Copa América Também Acompanhando eles Fazia algumas Algumas palestras Já na época também E aí Mas eu tava muito mais Na área corporativa Assim Estudando sempre Tentando me preparar O melhor que eu podia Mas sem saber exatamente Aí foi quando o presidente Reinaldo Eu tava na Copa América Lá em Não Vamos lá Eu tinha um escritório também Que eu fazia algumas coisas Desses negócios E aí quando teve Isso é interessante Porque tá relacionado Quando teve O grupo que assinou O grupo que assinou Ele assume o controle Do grupo Pão de Açúcar Eu tinha uma empresa E aí o grupo que assinou Através de uma indicação De um advogado Contrata a minha empresa Pra fazer uma avaliação Dos ativos Do Porque o grupo Pão de Açúcar Vocês vão lembrar Tinha dois clubes O Aldax São Paulo E o Aldax Rio E aí o cassinou Não queria continuar com o futebol Os caras falaram Moro Nós não vamos continuar com o futebol A gente só quer fazer Uma avaliação desses ativos Pra ver A gente ver quanto vale Pra gente se desfazer desse negócio Então eu preciso que você Me dê um valor presente E um valor futuro Dos atletas Falei Gente, falar isso aqui O negócio não funciona Desse jeito não Não dá pra você Você vê um cara aqui E falar Esse cara Ele falou Não, Mauro A única coisa que a gente não quer É cometer um erro muito grande Então nos ajuda aí Aí eu fui E nessa Se vê se não tem nenhum Neymar aí Que a gente vai A gente vai perder Fazer um negócio Aí eu fiz esse trabalho Na verdade Me pedindo um orçamento Pra isso Eu falei Putz, isso aqui vai me dar um trabalho Desgraçado Passei um orçamento alto lá E aí eles aceitaram o orçamento Estou indo pra eles não aceitarem É, eu louco pra não aceitar Aí eu tive que ir Eu acho que foi um trabalho De 45 dias Mas eu ia E eu tinha que ver treino Eu tinha que ver jogo Eu tinha que ir pro Rio Ou seja, foi um trabalho Mas aí eu conheci Nessa época O Fernando Soleiro O Fernando Soleiro É um cara que foi RH Do Pão de Açúcar E era o presidente lá do Do Aldax São Paulo Eu conheci o Fernando Soleiro E aí depois Eu fiz o trabalho Entreguei lá pro Cassino Ok, vou tocar minha vida O Fernando foi um cara Bem interessante Bacana A organização desses dois clubes Era clube empresa Do Pão de Açúcar Muito bem organizado Muito bem estruturado Processo de formação Curso de inglês Pros moleques Que era bacana E aí depois Eu conheço o Fernando Soleiro Fiz uma relação com ele E aí depois Eu tô com o Dunga Lá indo pra Copa América E o Gilmar O Fernando Soleiro Me liga Porque como o Cassino Assumiu Ele saiu do Do Grupo Onde Açúcar Entregaram o clube E saiu Ele me liga E aí Mauro Fazia acho que um ano e meio Que eu não falava com ele E aí Fernando Tudo bem E você? Tudo jóia Onde você tá Fernando? Mauro Tô aqui na Federação Paulista Eu falei Caramba Você tá fazendo aí Não Eu tô aqui Tem um presidente novo O Reinaldo Você não quer vir almoçar Com a gente aqui um dia? Falei Fernando Eu tô indo pro Chile Lá Era a Copa América do Chile Tô indo pro Chile Lá com o Dunga Com o Gilmar Quando eu voltar do Chile A gente combina E aí eu Voltei do Chile Marquei com o Fernando Lá na Federação Ele tinha ido pra lá O Reinaldo tinha levado ele pra lá Ele tá lá até hoje com a gente E aí foi ele Que eles me apresentaram O projeto Que era de Mudar completamente A gestão da Federação E aí claro Honestamente eu falei Puxa Tem todo esse ranço De má gestão De tudo que aconteceu No futebol Falei agora Mas aí Me pareceu um desafio Muito grande Tipo o Bragantino Tipo o La Corunha E eu tava também Bem chateado aqui Na época com o Brasil Assim quando tudo Tava acontecendo Aí eu Tomei a decisão De me envolver No sentido Hoje eu tenho isso Muito claro Eu acho que Às vezes a gente Como brasileiro A gente reclama Muito de fora Infelizmente Reclamar de fora As coisas não mudam Você não participar É também uma decisão Política Porque se você não participa As coisas vão ficar Como tá Eu falo Se a gente quer mudar O país Tanto na questão esportiva Como política Tem que participar Tem que se envolver Eu falo Se tem uma cadeira vazia Uma pessoa do bem Não senta Alguém senta Então é melhor Que seja uma pessoa do bem Bem intencionada Que queira fazer Alguma coisa Pelo Pelo país Então com isso Na cabeça Eu fui lá Pra federação Em 2015 Se encontrou Tá feliz de dirigente Eu tô feliz Eu tô feliz Assim Pelo potencial Primeiro que assim Eu tenho uma dívida Eu acho Essa é a minha sensação Eu tenho uma dívida Com o futebol Com esse esporte Meus filhos Os dois foram fazer Faculdade nos Estados Unidos O futebol mudou Completamente A minha vida O Guarani Quando eu fui pra Campinas Eu perdi meu pai Eu tinha 12 anos Minha mãe ficou viú Nós éramos três irmãos E aí Eu fui pro Pro Guarani O Guarani me colocou No colégio técnico Da PUC Campinas Me pagou o curso Sem objetivos Eu li em algum lugar Que foi uma exigência Da tua mãe Foi Não foi Foi É porque assim Meu pai era militar E aí Quando ele A questão da educação Era muito forte Em casa Assim E aí Ela falou Não Eles queriam que eu estudasse Meus irmãos todos Seguiram o caminho Foram estudar Fazer faculdade Todo mundo Tá todo mundo bem Então ela falou Não Mauro Só vai jogar futebol Se você continuar estudando Aí eu fui pra Campinas E eu já tava em Amparo Na época Estudando Fazendo eletrotécnica Eu tava fazendo Um curso técnico De eletrotécnica Eu estudei um pouquinho De eletrotécnica também Só que eu descobri Que não tinha nada a ver comigo Então Mas eu também Mas é assim Você vai na questão Onde eu posso arrumar Um emprego mais fácil Vou fazer esse curso De eletrotécnica aqui Se o bicho apertar Vou trabalhar Todos os meus primos O pessoal da minha família Foi um pouco nessa Ia subir poste Nessa linha Ficou um maluco Mas aí não Mas aí quando eu vou Pra Campinas Em Campinas No colégio da PUC Campinas O Pio 12 Não tinha eletrotécnica Tinha processamento de dados Então eu fui fazer Eu terminei processamento de dados Isso em 86 Eu acho que eu já terminei É maneiro Porque assim Hoje não serve pra uma porra É verdade Imagina A linguagem Eu tinha linguagem De programação Basic Cobol Acho que nem existe Nossa Basic Linguagem de programação Mas aí foi Foi bacana Porque depois o Guarani Colégio particular Da PUC Campinas Tudo minha mãe Tem que estudar Então tá bom Tem que estudar Mas foi bom Porque assim Quando eu fui pro Guarani Aí no começo Você chega lá Eu tava no interior De Monte Alegre Não tava acostumando muito Falei Puta mãe Tô querendo voltar Ela Não Agora termina Agora tá no colégio Foda aí Termina o curso Depois você Você volta Então eu falei Puta Vamos lá E aí nisso de termina o curso Depois você volta Eu me acostumei Lá no Guarani Mas a exigência dela Foi muito boa Mas foi muito difícil Porque era Puta Na época Eu fiz muita cirurgia Já cedo E era treinar Lesão Lesão é A carga de treinamento Era Cada um dava o que queria Então Eu treinava pra caramba De manhã Treinava pra caramba À tarde Tinha que à noite Pegar o material E ir pro Pro colégio E aí O colégio Era um colégio particular Da Pucampinas Era um colégio Que não dava ali Tinha o outro lá O público lá O Neto A galera Estudava lá No Vila Angelina Eu acho que ela Dá um Samba de Love Lá Não era um Um ritmo tão puxado Mas no Pio 12 Não dava pra levar Nessa Nessa moleza não Tinha que ralar Tinha que estudar E era puxado pra caramba Cansado Pegar o material À noite E ir pro Mas foi Me fez muito bem E eu sempre falo Que na minha visão Assim O papel do clube É educar Tanto o papel do clube Como a federação É formar pessoas Você não sabe Quem vai ser jogador Não dá pra saber É o que vocês falaram Não tem jeito de saber Valor futuro Valor presente Não dá O que dá pra gente saber É que a maioria Não vai ser Não vai ser Mas a grande maioria Tipo 99% Não vai ser Eu lembro Eu tava no Guarani O supervisor lá Aparecia no vestiário Falou Sei lá Éramos 30 40 Daqui se sai 2 É muito Eu olhava pro lado Eu falava Ixi Eu tô Tô morto Tô fora Porque tem cara Bom pra caramba Naquela época Tinha os moleques Mas aí o cara Que é muito bom Tecnicamente Os grandes talentos Só tá destacando Às vezes Aqueles não viram E você não Não tá pondo muito fé Que nem o Mauro Senhor da vida Vira E aí foi Foi isso Mas a questão Do clube educar Então o que eu sinto Hoje esse discurso De educação De formação Na categoria de base Eu acho fundamental Até porque o mundo mudou Com o ensino à distância Com o ensino híbrido Todo mundo estuda Estuda de dentro Da concentração Tá muito mais fácil Então eu acho que o papel Do clube realmente é Educar Até porque a evolução científica Metodológica do futebol Exige um cara diferente Um cara que consiga lidar Com informação sofisticada Então mudou Mas isso fez toda a diferença Pra mim E eu tô feliz Que você tá perguntando Eu tô muito feliz Porque eu sinto Que essa indústria Desenvolvendo Crescendo A oportunidade que eu tive Que um clube me deu Ele vai dar pra outros Porque o Brasil Precisa disso Eu acho que O esporte O Brasil na minha opinião Poderia ser uma potência esportiva Na verdade Assim O potencial nosso de esporte É gigantesco Mas a gente Os nossos governantes Não tem essa Essa cultura Nós somos um país tropical Diferente da Europa Lá que seis meses Sete, oito meses É inverno Brava Aqui não Dá pra praticar atividade Esportiva o ano todo E eu acredito muito No esporte educacional O jovem hoje Ele tem dificuldade De lidar com a frustração Futebol você frustra toda hora Perde pra caramba Cai Tem que levantar Isso faz bem Pra formação Pro jovem Então Eu acredito muito nisso Que eu tô num lugar Onde eu consigo contribuir Pra essa indústria melhorar E gerar oportunidade Pra treinador Pra jogador Auxiliar os jogadores A gente tem feito muito isso Me produz uma satisfação Ajudar os jogadores No processo de transição de carreira Que é que eu vivi E os caras vão lá hoje Puxa, Mauro, não sei Eu falei, ó Começa fazendo um curso aqui Faz um curso de treinador Ou faz um curso, sei lá Apareceu o Marcos Assunção lá E aí Falei, Marcos Faz esse curso de coordenador técnico Aqui Eu acho legal esse curso Hoje tu é o Robert dos outros É o Robert dos outros Só que o Robert fraco Tô tentando Tô tentando Pô, tu falou fraco Assim Eu vou confessar aqui Talvez a galera Que tá assistindo a gente aí Tenha a mesma sensação Pô, olho pra você Eu lembro do The Rock, cara É, não é? Não parece o The Rock? Só precisa ficar um pouquinho Maior pros lados assim É, meu Sei, meu Tu sabe quem é o The Rock? Sei Parece o The Rock pra caralho É, meu Sorrisão de The Rock Cara, você tá falando que Quando você foi à federação Você trouxe os jogadores Os treinadores tudo junto Pra vocês conversarem Isso aqui Como é que foi a Porque assim O campeonato estadual Ao longo dos anos Foi perdendo força Não paulista Porque ele é muito grande E o que vocês fizeram Melhorou ainda ele e tal Mas a gente A gente que é do Rio O nosso campeonato É complicado Nível técnico baixíssimo Tipo, ano passado Tinha dois times Só da Série A E os times menores Não tem a força Que os times aqui Do interior tem Claro que São Paulo é um estado Muito mais rico Muito maior Tudo isso Influencia Mas obviamente A organização também É das melhores E a gente tá falando Campeonato Carioca Tipo, o segundo maior Tem muitos outros Que são muito pequenos E por boa parte Das torcidas E da mídia também Começaram a considerar O campeonato estadual Um problema No meio do calendário Por causa da questão Do calendário Como é que foi Quando os times Vieram pra você falar Houve essa coisa Do calendário Porque por exemplo Esse ano E ano passado também Teve rodado Porque acumula competições Que o São Paulo E o Palmeiras Por exemplo Jogaram três vezes na semana Que é uma coisa Muito maluco Teve isso Só foi uma construção Que tivemos que fazer Lá com o sindicato Com os atletas Porque não pode Você tem que respeitar O intervalo mínimo Antes das partidas De 66 horas Pois é Estavam jogando Cada 48 horas Porque os atletas Aceitaram Assinaram inclusive Um documento Aceitando isso Mas bem lembrado Pois é E aí Chegou pra você Essa demanda Pô, tem alguma coisa Pra gente fazer Com esse calendário Organização, sei lá Não Tem, chega Chega não Isso é recorrente Esse assunto É uma discussão Super válida E necessária Na verdade É que a questão O grande X Da questão aí É que a gente Está falando Primeiro O Brasil é um país De proporções continentais Estamos falando De universo Eu acho que 700, 800 clubes Mais ou menos Caraca É 700, 800 clubes E qual que é O grande problema Do calendário brasileiro Um pequeno grupo De clubes Um pequeno número De clubes Pequeno Com muitos jogos E um grande Número de clubes Sem jogos Com poucos jogos Esse é o grande Então por que Flamengo Palmeiras Muitos jogos Agora O que falta Realmente É calendário Pra mais clubes O ano todo Esse é o grande X do Do futebol Porque assim Quando você tem mais clubes Em atividade O ano todo São mais jogadores Em atividade Mais comissões técnicas Em atividade Da quantidade E você tira a qualidade Por que que antigamente A gente Sei lá O futebol brasileiro Você colocava uma seleção Ficavam duas, três de fora Cada vez Hoje Não vejo discutir o nome Ainda mais que aumentou Pra 26 Agora Não tem mais polêmica Aí eu vou discordar De tu Eu acho Que tem um Pedro Não, mas o Pedro vai Mas o Pedro vai Mas assim Isso é uma parada Que a gente fala aqui Que pô As outras seleções Do mundo aí Tem um time Que você já consegue Prever com facilidade O Brasil A gente tem Vai, dois times Vai Dois times É, tem dois times Eu acho que tem Mas qual que é o nome Que fica fora Amigo A e Flamengo B Não, porque assim Não, do Pedro eu concordo Assim, Gabigol Mas assim Eu acho que você Sei lá Se convocar 26 Eu acho que ficaria Uns 4 Uns 30 Assim Pra você discutir Com muitos nomes Que falar Eu acho que sei lá Porque por exemplo Quem sou eu Pra discutir com o tio Não, imagina É só Então batendo Batendo Essa divergência É saudável É ótimo Eu falo porque Por exemplo Em 94 Bebeto e Romário Titular Bebeto e Romário Titular No banco Viola Viola Miller E Ronaldo E vai ir do Palmeira Não foi nem convocado Era uma coisa assim Uma quantidade de jogadores Não o que Mas assim Eu acho que é Cada vez a gente Produz menos jogadores No Brasil Isso é uma realidade É o que eu acho assim A gente realmente Vai ter um time com 26 Pra ganhar a Copa Porque a gente vai ganhar a Copa Eu também acho Tô com vocês Isso aí Sem discussão Já pode profetizar lá Na Bete Nacional Por exemplo Se a gente resolvesse fazer um time Com 26 nomes Só jogador do Brasil A gente ia pra brigar Pode não ganhar e tal Mas a gente ia pra competir Entende? É isso que a gente tá querendo dizer Que a gente tem muito jogador Em quantidade Pega lá a França Pega só jogador Do campeonato francês Pra fazer um Sem os Da seleção principal Pra ver se consegue alguma coisa Ah não Eu concordo A gente ainda Não ainda A gente ainda tem Até pelo tamanho do país Eu acho que Sem dúvida Vamos Mas assim Mas você falou É interessante Que assim Realmente a gente tem Esses clubes aí Que são pouquíssimos No universo De clubes que existem Existem muitos jogos E aí a gente cria Um outro dilema Que é por exemplo Acaba com o estadual Acabou com o estadual Acaba com a vida De uma porrada de clube Exato É isso Eu falo porque na federação Eu vivo isso Porque quando Porque essa que você tá falando É lógico que Por exemplo A gente faz o conselho técnico Preliminar Estão ali os 16 clubes Que jogam a Série 1 Do Paulista Então O que você tá falando Mas o calendário nosso Tem muitos jogos Não sei o que Aí pega o treinador Lá do Novo Horizontino Ou do Mirassol Tem jogo pra vocês Pra nós Entendeu? Então olha que Que é o que a gente Tem tentado fazer Na federação Assim Que é tentar aumentar Dar calendário Pra esses clubes No cenário nacional Mirassol Tamo feliz Para o Ituano Foi pra Série B Novo Horizontino Na Série B Tamo aí com o Mirassol E Botafogo Na Série C Que podem ir pra Série B Tamo com o São Bernardo Na Série D Que tá fazendo Uma boa campanha Pode passar Então o nosso trabalho É muito Vamos ajudar os clubes De São Paulo Se estruturar Se organizar Pra cada vez Ter mais clubes De São Paulo Na Série A Na Série B Na Série C Do Campeonato Nacional Esse é um pouco Nosso objetivo Pra que esses clubes Tenham um calendário Porque o Juninho Que é coordenador técnico Lá na seleção Na CBF Quando ele tava no Ituano Ele Mauro Isso na época Do Ituano Ainda não tinha Hoje tava na Série B Na época O Ituano Tava só no Paulista Ele Puxa Mauro Não dá pra mim Tocar futebol Abrindo as portas Em dezembro E fechando em maio É porque assim O que acontece Você fecha a porta Você desfaz o time Chega em dezembro Você tem que montar Um time do zero Você não tem base Não tem nada Então como é que Então se você tem Inclusive a gente Criou a Copa Paulista Aqui em São Paulo Tem a Copa Paulista Justamente pra dar Esse calendário Anual pros clubes Pros clubes que não tem Não jogam campeonato Brasileiro Eles terem um campeonato Pra não ter que fechar As portas Foi isso que a gente fez Então Esse é o grande questão Mas aí é uma discussão Que envolve pra mim também O futebol A nível continental Porque pra mim Essa discussão do calendário Ela precisa ser Uma discussão A nível de comer bola Porque sei lá O que que é bom Às vezes pro Brasil Não necessariamente É bom pra Argentina Por Uruguai Pra Paraguai Que são países muito menores Porque pra gente Por exemplo É bom a gente Tá jogando Sul-Americana Contra time do segundo escalão Terceiro escalão Da Bolívia Do Equador Em vez da gente Fortalecer o futebol Nacional É uma discussão Desses jogos Da quantidade de jogos Às vezes Desses times Então Eu acho que Mas é uma discussão Super válida Mas o ponto chave Pra mim é isso A gente precisaria Ter mais clubes Com o calendário Com o calendário nacional Jogando A série D Quando o Juninho Foi pra lá Ampliou a série A série D As mudanças que o Juninho Fez lá na série D Foram bem positivas De aumentar o número De clubes que disputam A série D Mas foi um pouco Pelas dificuldades Que ele passava Aqui no Ituano Mas é uma discussão Super válida E fortalecer O campeonato O futebol brasileiro Como um todo Passa muito Pra esses clubes Do interior Ter calendário O ano todo Isso seria importante Pra mim Eu imagino Que o principal Entrave Pra conseguir Fortalecer Esse cenário Desses outros clubes É grana É que O problema Que é o seguinte Porque assim Você cria um campeonato Não é só criar um campeonato Porque criar um campeonato Você cria Mas claro Pro cara disputar o campeonato Ele precisa de dinheiro Exatamente Entendeu? É o que você tá falando Então Porque é fácil pra você Vamos aumentar Tá bom Mas os clubes Tem condição Porque o ideal É quando você tem um campeonato Os clubes terem cota Pra participar Pra jogar Porque aí O Mauro Criou um campeonato Mas eu vou precisar viajar Eu preciso organizar Minha logística Eu tenho que pagar Uma comissão técnica Então junto com o campeonato Tem que ter um dinheiro Pro clube jogar Então essa dificuldade E essas competições Normalmente são Deficitadas E a CBF Tem que bancar isso Com o dinheiro que gera De patrocínio Da seleção É o fomento Fomento e desenvolvimento Do futebol brasileiro É isso Mas tá perfeito Igor Não é só dar calendário Você tem que dar calendário E o cara precisa de dinheiro Você perdoa a minha ignorância Mas é possível É possível Ou como é que é O campeonato paulista Série A2 E demais E demais Eles se estendem Só pelo mesmo período Do principal Ou eles se estendem Ao longo do Mais um pouco Alguns meses Se não se estendem É porque eu realmente Não sei Se não se estendem Existe uma razão Para isso Sim Sim Normalmente Eles não se estendem Porque o que acontece A partir do momento Que o nosso objetivo Qual que é O nosso objetivo É cada vez Colocar mais clubes De São Paulo Nos campeonatos nacionais Série A B e C Então como eu tenho Clubes Que estão nessa competição Na série A2 Por exemplo A3 Que jogam nacional Eu necessariamente Esse campeonato Ele tem Ele tem um teto Por exemplo A segunda divisão A nossa Bzinha aqui A segunda divisão Subir em 3 Eu não tenho esse problema Aí ok Ela é em outro período Aí eu dou Eu estico o campeonato Porque não impacta nada A partir do momento Que eu tenho um time Da A3 Que está disputando Uma competição lá Quando começa? Esse é o Esse é o meu limite Porque eu não sei Se esse clube Enfim Bateu ali Ele vai ter que começar jogos Depois lá do campeonato nacional Nossa Mas é um É um quebra-cabeça É um quebra-cabeça É um quebra-cabeça Porque isso toda Ele te condiciona Te condiciona Para você montar a tabela Enfim Na pandemia É o que você falou O Dave lembrou bem Caramba Eu achei que o campeonato Não ia de verdade acabar Porque ele ficou tão apertado Tão concentrado ali De datas Que realmente a gente conversou Eu fiz uma reunião Com os capitães Dos clubes Porque eles precisavam Aceitar jogar Fora do prazo Regulamentar De descanso Porque o Regulamentar São 66 horas E eles jogaram Cada 48 horas Eles assinaram Um documento O sindicato Participou Porque o sindicato Tinha que estar de acordo Para a gente poder entregar O campeonato Falei gente É a única forma Do campeonato acabar Porque você tem O campeonato brasileiro Ele começa E tem data Para entregar O campeonato Para terminar É porque a gente recebe Porque o calendário nacional É FIFA Coloca lá As competições Aí vem o EFA Comebol Aí CBF encaixa O que sobra Sobrou 16 datas aqui Então a federação 16 datas Para vocês montarem O campeonato de vocês É assim que funciona Entendi E teve ainda O Palmeiras Foi no disputar o mundial Teve que mexer em data Também Esse ano Teve que antecipar O início Do campeonato O campeonato É porque você tem Tudo isso É porque Aí tem as competições Continentais No caso aí Tem os jogos Do mundial Ou seja Tudo isso Entra na Impacta no calendário E por isso que Essa quantidade de jogos Para Flamengo Palmeiras Esses clubes Que estão em várias Tem a ver com sucesso também Quanto mais você ganha Mais jogos Mais competições Supercopa Recopa Vai aumentando O número de jogos Maurão Eu lembrei De uma parada aqui Que eu não sei se é com vocês A premiação Tipo Melhor técnico do campeonato Paulista Não sei o que Isso vem da federação Ou é uma outra entidade A gente tem uma votação Aí do jornalista Dos jogadores Mas tem a ver com a federação É organizado pela federação Tem uma lá Às vezes tem outras Mas a gente tem a nossa Lá também Porra Então me explica Por que Que essa votação É feita Antes de acabar o campeonato É porque A gente precisa receber A gente tinha que receber Ela O Lucas saiu da comunicação Depois pode me ajudar A gente até discutiu isso Porque Todo mundo Mas por que O Abel Não Porque ela Ela fechou Antes do Do último jogo Porque você tem que Convidar o pessoal Porque por exemplo O campeonato normalmente Termina no domingo Eu acho que é isso O campeonato termina no domingo E a festa é na Na segunda-feira Então você precisa já Quem que vai Você convidar Você fechar ali Organizar tudo Pra essa entrega Se eu não me engano Foi isso Até porque a gente Fechou ela antes Do último jogo Aí o Rogério Foi como o melhor treinador Aí o Palmeiras virou Quase Como é que é isso E aí Fica todo mundo com cara de Ô Maurão É que flamenguista É tudo ingrato Entendeu Porque o Rogério Senna Deu um brasileiro Pros caras E aí os caras Não reconhecem isso Não, não Não tem nada a ver Com assim Não é É que esse ano Assim foi meio Não é Lô O Lucas tá aí Pode falar Lô Como é que é Não foi É que o que acontece Esse ano Assim foi Foi Chamou muita atenção Chamou muita atenção Entendeu É a gente tá até pensando Se é o caso Da gente Enfim rever mesmo Porque aí Fala Pode acontecer O último jogo Exato Futebol é um jogo Muda tudo Sei lá São 16 datas Tem 15 Em 15 Você tá definindo Mas sei lá Acontece alguma coisa Na última Como aconteceu Por exemplo Como aconteceu Então a gente tá até pensando Vamos rever isso Salve pro Rogério Senna Rogério Senna é foda Eu não sou puto com o Rogério Senna não Os cara pode ser Mas eu não sou não Final da Final da Copa do Mundo 2002 foi isso O Oliver Kahn Foi eleito melhor Da Copa Batendo roupa Na final E o Ronaldo ali Metendo pra dentro E é Mas é bacana Porque assim São ajustes Quando você vê Melhorava Esse processo aqui Não tá legal assim Mas chamou a atenção De vocês lá também Vocês olharam assim Carari rapaz Não também sim Porque claro Já gerou Pelo jogo que foi Pela forma virada Tal Exatamente Eu ia te perguntar Tem alguma mudança Pro ano que vem Pro Campeonato Paulista Que vai mexer Em alguma coisa assim Bom A gente tem o Conselho técnico Preliminar Que a gente vai Conversar No final do ano Com os Treinadores Os capitães A gente tem uma pauta ali Pra discutir Mas nada muito assim Enfim Acho que as grandes mudanças Realmente foi com relação A essa questão desse ano A produção centralizada E a venda dos direitos Que colocou a gente Realmente em outro patamar Colocou mesmo Parabéns Foi legal Enfim Mas assim Não é mérito De brigar Parabéns pra federação Não, não Pra Ajuda realmente Os clubes ajudam muito De verdade É legal pra caramba Então vocês se dão bem Com os clubes Não tem Não tem muita briga Entre a federação E os clubes Não, não tem Não tem Lógico que Às vezes Uma arbitragem Mas a arbitragem É complicado A arbitragem é foda Mas não Mas o relacionamento É bom Os caras ajudam muito Porque a gente tem Um grupo aí De executivos Profissionais Cada vez melhor E a gente troca Muita ideia A gente gosta De ouvir muito Porque Eu acho que É o grande papel Do gestor Da liderança É ouvir É ouvir Houve A chance De você tomar Uma decisão Com mais Embasamento Com mais Fundamento Igor Como você está vendo Isso Fundamento Principalmente Quando é gente Boa Com conhecimento E conhecimento Diverso De várias áreas A chance De você errar É menor De verdade Então a gente gosta Qualquer mudança Vamos ver Os caras Porque quem está Com a mão na massa O cara sabe melhor Do que a gente O que tem que fazer Então é legal Os caras participam Muito Qualquer dificuldade Qualquer mudança A gente envolve Eventos Eu não vejo Mesmo os caras Reclamar da Federação Paulista Então Mas é porque Tem uma questão É que no Campeonato Paulista Além de ser bem Organizado Dá muito dinheiro De TV E as outras Passam mal Nos campeonatos Com diversas coisas E ainda não dá Muito dinheiro Então é Por isso que eu estou falando Muitos clubes Consideram o Estadual Só um problema No meio do caminho Deles ali E é isso que não Devia ser É que a grana Que os clubes De São Paulo Realmente recebem Pela competição É muita grana Então vai Botar para os caras Para jogar Vai botar para os caras Para jogar Clube do interior Recebe mais Do que clube grande Pois é Exatamente Exatamente É bem interessante Então Mas eles assim E assim Eu acho que também Da parte da federação Tem o nosso entendimento O nosso entendimento Nós somos prestadores de serviço Aquilo ali A federação É dos clubes Nosso papel É atender bem os clubes É tirar dúvidas É atender É trabalhar pelos clubes Então tem isso Sabe Igor Lógico que o cara Teve alguma coisa Que não está legal Tem multa administrativa Tem multa do TJD A gente precisa punir Porque é até pedagógica a questão Para a gente Espera Espera não O produto ele é valioso Porque tem qualidade A gente quer cada vez Que essa qualidade Seja melhor E para ter qualidade Todo mundo precisa contribuir Mas a gente trabalha pelos clubes Tem muita essa visão Gente nós somos prestadores de serviço Para os clubes Nossos clientes são os clubes O cara pegou o telefone Que você está precisando Auxílio O departamento jurídico O departamento de comunicação De marketing De competições Estamos todo mundo ali O time A gente Todo conselho técnico A gente termina assim Gente O time da federação Está todo mundo A disposição de vocês Para ajudar a tirar dúvidas Você tem uma dificuldade jurídica Você quer saber detalhes Sobre a SAF Vem aqui Nosso jurídico te explica Então é um pouco O nosso papel Acho que os clubes sentem Que é uma coisa genuína Porque assim É o nosso entendimento Na verdade E eu falo assim E é o que a gente tem que fazer Não estamos fazendo Nada além Do que a gente tem que fazer Sabe Igor Mas a gente tem a consciência Do nosso papel É dos clubes aquilo Se os jogadores Não frequentam a federação O treinador E os caras que fazem A história do futebol Brasileiro Está errado Alguma coisa está errada É a casa do futebol E os caras não participam Não se envolvem Não discutem o campeonato Está errado Então eu acho que Essa gestão participativa Colaborativa Essa construção coletiva É o grande sucesso Que a gente tem mesmo Porque os caras sentem Que são eles Que decidem Vota aí O que vocês querem Como é que vai ser A segunda fase Melhor a campanha Pênalti Não Melhor a campanha Melhor a campanha Os grupos são diferentes Pode ter um desequilíbrio Não Eles votam A gente anota Os votos lá E os caras decidem O que vocês querem O campeonato de vocês Então é tudo Tudo assim Então isso eu acho que Eles tem essa Essa sensação De que a gente Tem muita coisa Para melhorar Muita Mas eles veem Que a gente se esforça Para entregar Cada vez um campeonato Que vale mais Esse negócio de votação Que você está falando Os clubes grandes Têm mais peso Ou é todo mundo igual É tudo igual O conselho é todo mundo igual O conselho é soberano 16 clubes ali Que estão presentes Presidentes Estão ali Conselho técnico Como é que vai ser A segunda fase Melhor a campanha Ou se empate Em caso de empate Melhor a campanha Ou pente Vamos voltar Então Começa Palmeiras Corinho Mesmo peso Aí eles decidem O que eles querem No conselho técnico Entendi Cara A gente estava conversando Antes aqui E eu fiquei curioso Porque vocês estavam falando De uma história aí Que aparentemente é pública Então talvez não seja um problema Para falar Mas eu estou por fora Vamos lá Que é o lance da Tinha uma escadinha No hotel lá Uma escadinha Onde? Quem falou isso? Tinha um pneu Do outro lado Que história é essa aí Vocês faziam Como é que era A concentração Na seleção Cara Porque assim Ali era um monte De estrela E tal Tinha os caras lá O Romário Todo mundo sabe O Romário gostava De curtir uma parada Não sei o que E tal Vocês se sentiam Muito presos Vocês saíam Para curtir Como é que era? Então Não dá Assim Não dá para sair Para curtir Muito não Assim É É que Você está falando assim Acho que foi na Copa Mariana da Bolívia Copa Mariana da Bolívia Exatamente essa Essa galera Estava De Jauminha Edmundo Romário Ronaldo Tinha uma galera ali Paulo Nunes Cara E aí os caras O Romário Colocou um pneu Lá do outro lado Do muro Cara Ele com o Ronaldo Lá Tinha um Cara do exército Só de dar uma camisa Para o cara Lá do muro E saía O Romário Falava Puto O problema Está acabando Minhas camisas Na vez que ele saia Dá uma camisa Lá Para levar o Ronaldo Não Era outros tempos E a gente acabou Ganhando Já prescreveu Igor Deixa eu falar Vamos lembrar Foi a primeira Copa América Que o Brasil ganhou Fora do Brasil Primeira em La Paz Na altitude Cafu Roberto O cara Puta no time E aí teve um lá Que pulou também O muro Caiu na casa do vizinho Tinha um pastor Levou Nossa Mas era Essa seleção Mas o time era muito bom Esse outro era ele Não Eu só vi a notícia Mas foi muito divertido Foi muito divertido Ganharam ainda O pessoal saiu bastante também Porque o Zagalo liberava Começou a com a Melo Os caras começaram Depois do jogo Pode sair Pode Aí foi Pode sair Pode Aí ganhou o primeiro Aí ganhou o segundo Pode sair Pode Aí ganhou o terceiro Passou de fase Pode sair Pode Aí quando chegou na final Os caras O professor Acho que o Oduga Falou para o Zagalo Professor o time está ganhando Não pode mudar Claro Eu acho que o jogo Foi na quinta E a final era no domingo Mas o time O time estava voando Mas era Acho justo demais Está ganhando É isso aí Não Mas era Foi muito legal Essa Copa América E a concentração A galera A gente ria muito Se divertia muito Era uma época Que a gente sentava ali Para jantar O jantar era sete Jantar sete horas da noite E o lanche Dez e meia Onze horas da noite A gente virava Do jantar Até o lanche Sentado ali A gente não levantava da mesa Ficava aqui Nós estamos aqui Batendo papo Contando histórias Era uma família Era muito divertido Romar e Dimundo Bom, Dimundo brigou Eu estava no quarto Com o Dimundo E começou a Copa América Lá Acho que a nossa mesa Tinha uns dez Dez caras Mais ou menos Na nossa mesa Não, menos Talvez Dez não Quase metade Deve ter uns oito Mais ou menos Assim Na mesa No início da Copa América Aí nos últimos dias Estava só eu Romário E de Brigado com os caras Os caras iam sentar E outra Romário Maurão Só não brigou Com você e comigo Com você Ele não brigou Porque você é o companheiro De quarto dele Não dá pra brigar E comigo O resto É Com o Romário Também dá marrento Pra caralho Não dá pra brigar Com o Romário Era muito divertido Cara Eu lembro Eu vi uma parada Do Romário Que ele estava Acho que ele estava Concorrendo A prefeitura do Rio Alguma parada assim Que um cara Foi falar pra ele Pô não Que o Romário Tem tanto de dinheiro aí Que não declarou Que não sei o que Eu não sei de onde Vem esse dinheiro Aí o Romário Meu peixe Tá de sacanagem Que tu não sabe De onde vem meu dinheiro Porque caralho Esse é o Romário Esse é o Romário Esse baixinho Desde a época Eu peguei lá em Barcelona Já com o Cruyff Ficar usando lá Eu lembro que o Tique Beguiristai Que jogou no Barcelona Hoje ele é Manager do Manchester City Ele foi jogar No La Corunha E teve lá com o Romário Com o Cruyff Putz Que era um Pega pra capa Pala desde o início Já com Acho que o Cruyff Tava lá na sala dele E mandava o assistente Do vestiário Vai lá e fala pro Romário Que eu quero Conversar com ele Aí o cara ia lá Romário O Cruyff Tá te chamando Quer conversar com você Ah Quer conversar comigo Ele sabe onde ele me encontra Quer conversar comigo Tipo falando Meu amigo Se ele não vier aqui Falar comigo Vai esquecer Que eu não vou lá Falar com ele De jeito nenhum Esse baixinho Ele é foado Impossível Mas joga muito Eu gostei Porra Cara eu sinto falta De jogadores como o Romário Pra ser sincero Dentro da área Eu nunca vi nada igual Nem eu Joguei com o Bebeto Maravilhoso O Bebeto mal arrumado Dentro da área Era um espetáculo Que loucura Foi maravilhoso Na época muito boa E marcar o Romário Como é que é Então Igor Então cara E eu assim O que acontece Até pela minha posição Eu Não era exatamente A tua função Não trombava Até trombava Mas Não Ele não era Ele não era A tua responsabilidade Como sei lá Como o Ronaldinho Gaúcho Por exemplo Aí o Ronaldinho Batia comigo Zidane Págio Maradona Maradona O cara que ele teve Marcar Eu já vi você falando Que o Maradona É um desses É o mais sinistro É Foi o mais assim Que me impactou Foi o Maradona mesmo Até porque O Ronaldinho também Mas o Ronaldinho Pelo amor de Deus Só me dá aqui Não quero nem te ver Aqui perto de mim Vai lá pra direita Vai pra esquerda Ele é Gente boa Que ele ia Falei Puta Não vai complicar A minha vida aqui E o Maradona Era o cara Que tinha um repertório Muito amplo Porque assim A gente estuda O pessoal acha Que a gente O jogador não estuda O jogador estuda Você precisa estudar O adversário E a maioria dos jogadores A maioria A grande maioria Tem um padrão de jogo Você consegue O cara tá nessa posição Nessa situação Ele vai tentar essa jogada Ele vai tentar esse passe Ele vai tentar esse diber É um padrão É normal o cara ter um padrão Quanto mais recurso técnico O cara tem Mais amplo É o repertório Mais difícil de prever Mais difícil de prever O que o cara pode fazer Porque o cara tem muito recurso Era o caso do Maradona Entendi O cara tá muito imprevisível Então eu Assim o meio de campo Tá aqui Ele ia pro campo De defesa Respirar Pode ir lá Campo de defesa Meu amigo Vai lá Recebe a bola Vou deixar você receber a bola Aí tranquilo Aí tudo bem Agora passou dessa linha Aqui Aqui o coro come Passou da linha Aqui o Colava nele Onde ele fosse Não deixa nem respirar Porque ali A partir daquele ponto Ali o cara é muito perigoso O cara mete uma bola O cara arranca Como ele arrancou Em 90 E deu passe pro Canilha Porque assim Esse tipo de jogador Quando ele arranca É muito pior Aí que você não consegue parar Porque ele também é forte Ele tem um centro de gravidade baixo É tipo o Messi Então deixar um cara desse arrancar É a pior coisa que você faz Cola Não deixa o cara respirar Ali recebeu Você já Ou você faz uma falta Não deixa o cara arrancar não Se o cara arranca Que ele arrancou em 90 É difícil pra parar Tanto que foi entrando ali Dunga, Ricador Todo mundo foi entrando no cara Ninguém para Então esse foi o que O que mais me deu O meu trabalho Entendi Entendi Mas o Ronaldinho Deve ser complicado também O Ronaldinho é complicado Sim Meus filhos buscam na internet Ah o Ronaldinho Deu chapéu É sacanagem né O cara procurando O cara procurando na internet Pô Aí procura e me manda Teus filhos tem quantos anos? É Tão grande já O Matal está com 21 O Maurinho com 27 Tão grande Tão grande já Mas me manda Eles estão no futebol Seus filhos ou não? Não estão Não foram estudar Fazer faculdade Foram para os Estados Unidos Estudar né O futebol Eu falei O filtro é muito estreito né Precisa muita disciplina Precisa querer de verdade Assim É uma profissão E depois é curta né Tem uma transição de carreira Lógico Se eles quisessem Tivessem talento Eu Vai jogar Vou apoiar Tu viu né Se tivessem talento Que não tem É por isso Eu falo assim Tem que ser Porque assim É difícil né Chamou os filhos de pereba Não Não é isso É que para dar certo no futebol Hoje em dia Tem que Tem que se dedicar demais Tem que ter talento mesmo E mesmo assim São muitas variáveis Muita gente com talento Não aparece É Igor De verdade cara Na nossa época Lá da Amadorzão Cara Que eu Você jogava com o nego Muito melhor do que você Tem uns cara aí Que era Extraordinário Mas aí o cara Não deu continuidade Ou pegou algum treinador Ou o cara emocionalmente Não suportava Tem muitas variáveis Envolvidas nessa questão De dar certo Ou não Não dá certo Mas a gente é premiado Vira e mexe Por exemplo A gente está sendo premiado Com essa nova geração E com o Hendrick Sim Sim É verdade Esse moleque aí É o 9 do Epta É ele Tomara Não Eu falo Já tivemos outros casos Que chamam muita atenção Mas assim Tem tudo A impressão Parece que a família Também ajuda Palmeiras já também Tenta Administrar isso Os categorias de base Hoje que a gente falou Esse processo de formação integral Tem psicólogo Pedagogo Assistente social Tem um Isso é importante Junto com a família Eu acho que esse tripé Clube Escola Família É importante Para a coisa Ir na direção Que tem que ir Porque se não A coisa também Pode ir Dar merda Ele no meio do caminho É fácil Aliás é fácil É muito fácil É muito fácil Porque a gente sabe Que tinha uma estatística De 90 e caralhada Por cento Dos jogadores Que Das pessoas Que são profissionais Do futebol É Um pedacinho só Tá na Série A Né Você falou Oitocentos clubes Que tem no Brasil Não Isso pega a galera Também Isso é interessante Eu não sei quem Tá com o levantamento Os jogadores Pegaram a seleção Brasileira de base Que passaram na seleção Brasileira de base E pega pra ver Onde estão É Muitos passaram Eu mesmo na seleção Brasileira de base Eu não passei Eu tive na seleção Paulista Mas a de base Principal Eu não tive nunca E depois você vê E muitos passaram Estão no clube Estão na Pô Porque o molecada Que tá na seleção Todo mundo bom Respeito Cara Seleção brasileira Sub-20 Sub-17 Sub-15 O cara tem o moral No clube do caramba E as vezes É difícil Porque tem muita A ver com O mental O aspecto mental Ele é Ele é muito importante Né Ele é importante Essa questão De lidar com a pressão Lidar com a grana Com a falta de grana Tudo isso Com a imprensa Tem muita coisa Tem muita coisa Aí envolvida Várias variáveis Na verdade Você tem razão Você tem razão Tem mensagem pra nós aí Mumô? Temos Deixa eu dar Tem um negócio Pra mostrar Isso e isso aqui Tá, tem um vídeo Taca o vídeo aí então Tá bom Então a gente vai Vai ver um vídeo Aqui, galera Caraca, cara Vai botar aí Já, já Enquanto a gente Canta uma música Uma vez Flamengo Eu vou fazer uma pergunta Enquanto isso Ô, Maurão É verdade que você é nome de rua Lá em Alacorunha, cara? Cara, isso é verdade, né? Caramba, isso é verdade Minha relação lá com Alacorunha É uma coisa bem Bem especial Não podia ser de outro jeito, né? Então, cara Mas parece assim Sei lá Eu tentei fazer o meu melhor Agora nome de rua É um negócio forte E eu, lógico, orgulhoso Como brasileiro Feliz pra caramba Mas o tratamento que eles me deram lá Eu não sei Enfim Eu fui muito feliz Fui muito feliz Tenho a nacionalidade Meus dois filhos Ah, tenho a nacionalidade Legal Tenho Com dois anos de residência Eu já tirei o passaporte espanhol Meus dois filhos me expor Todo mundo Nasceram lá Nasceram lá De verdade Chegou um momento Que pra mim, cara Estar no Brasil e estar lá Era a minha casa, cara Igual, cara Tu visita lá com frequência? Eu vou quase todo ano pra Espanha Às vezes não consigo ir pra Alacorunha Todo ano, assim Porque às vezes eu vou pra Espanha Madri Que nem agora eu vou pra Barcelona E não vou conseguir ir passar em Alacorunha Mas eu vou praticamente todo ano pra Espanha Tu vai lá por causa da parceria com a La Liga? Parceria com a La Liga Eventos que a gente tenta participar Lá O World Football Summit Agora Barcelona Eu vou fazer um curso lá do Instituto de Han Cruyff E a gente tá sempre A Espanha, enfim A gente tá tentando participar de eventos Tentando fazer curso aí Tá sempre atento ao que tá rolando no mundo Assim, nos ajuda Assim, tendo nos ajudado A parceria também A gente vai O pessoal trata a gente bem lá pra caramba Tá indo aos jogos Enfim, mantém um pouco essa relação viva aí E como é que tu recebe a notícia Que tu vai ter uma rua com teu nome Lá em Alacorunha? Caramba Isso foi bem especial mesmo O prefeito Eu acabei Isso foi uma coisa que me ajudou também Eu acho que na transição de carreira Igor, assim Essa relação institucional Relação institucional não Assim, o que que eu fiz? Eu abri Eu ampliei muito o meu leque de relacionamento Assim Eu acho que o futebol te dá essa possibilidade Assim, de network Com os empresários Com a Prefeitura de Alacorunha Com o reitor da Universidade de Alacorunha O reitor é um cara que me ajudou demais Gostava muito de mim Na universidade lá Ele criou o Campus Mauro Silva Um programa É, um programa pra jovens de 14 a 7 anos Usando o futebol O esporte Não, futebol não O esporte e a educação Como dois pilares básicos Do desenvolvimento dos jovens E das crianças E dos adolescentes Era um cara que Ele disse Mauro, vocês são referência Vocês têm muita visibilidade Vocês têm que causar impacto positivo na sociedade Tem que ter um comportamento Putz, o cara foi um cara que Que foi muito especial pra mim Me ajudou muito Então, ter convivido, sei lá Muito tempo com o reitor Com o prefeito O Francisco Vázquez Gente Que tava num nível muito acima do meu Eu fui aprendendo Foi me enriquecendo culturalmente Assim, me fez muito bem Sabe, Igor? Assim Lógico que eu tinha relação também Com o pessoal A galera do futebol Ali, os jogadores Os companheiros, né Mas a minha vivência lá Extrapolou muito esse ambiente do futebol Então, pra mim também A transição de carreira Ter entrado sócio do grupo espanhol Eu conheci os caras lá na Espanha O cara da Estregalice O Inácio Ribeira Que tá fazendo uma fábrica de 2 bi Aqui em Alaraquara Estregalice é uma cerveja É uma cerveja É a do Valladolid Tá na camisa do Valladolid Tá na camisa do Valladolid Teve no Corinthians Na portuguesa aqui de esportes em São Paulo Me convidou pra ser presidente do clube Era um cara que me conhece Do La Coruña, né Ser presidente do La Coruña Um cara que me conhece Desde a época lá de La Coruña Então, faz bem você ampliar E o futebol Todo mundo quer conversar com o jogador Quer ter esse contato Então, você tem uma oportunidade incrível De você criar um network Uma rede de relacionamento É um patrimônio, sabe, Igor? Isso vale dinheiro Porque isso é um negócio, né? E cara, parabéns Você conseguiu aproveitar bem essa porra Né? Funcionou bem pra você É, me ajudou Me ajudou, assim A crescer A melhorar Eu acho que é um processo Contínuo de desenvolvimento Eu acho que é que nem, sei lá Tanto o jogador Como o pessoal Está sempre em evolução Tentando se aprimorar E pra mim Foi Me ajudou muito Me ajudou a crescer Eu também Eu acho que eu tenho Essa questão De eterno aprendiz Achando que sempre você Sei lá Eu falo Quanto mais eu estudo Mais eu acho que eu tenho que estudar Quanto mais você estuda Mais você acha que você não sabe porra nenhuma É verdade Então Um pouco nessa linha Assim Você vai se aprimorando Vai melhorando Né? Mas lá A colinha foi incrível pra mim E aí o prefeito Francisco Vasques Esse cara que eu tinha uma relação lá Ele Depois do último jogo A minha despedida Ele Apresentou o projeto na Câmara Dos vereadores da cidade A Câmara aprovou por unanimidade E anos depois Foi inaugurada a Rua Mauro Silva Lá me chamaram Pra um evento Na verdade Antes deles me chamarem Foi bacana Eles me apresentaram Algumas ruas Até isso Os caras fizeram Ó Pode escolher Qual que você É verdade Qual rua Né? Tinha algumas opções Aí eu escolhi uma Que era menorzinha lá Mas era mais próxima Do estádio de Reazor Ela fica a 500 metros Do estádio Né? E aí o Francisco Vasques Depois ele foi lá Pra ser embaixador No Vaticano E no dia da inauguração Da rua Ele não conseguiu ir Mas é legal isso Porque ele escreveu Uma carta Um bilhete De próprio punho Que eles falam né? Escrito a mão Que pra eles Tem muito mais valor O cara Porra Eu perdi um tempo aqui Não é que alguém escreveu O computador Eu assinei não Eu escrevi a mão Né? Eles dão valor Os caras são Tem esse nível de detalhe Né? E me mandou Cara Eu tenho guardado até hoje Porra maneiro Foi incrível Foi maravilhoso Cara A La Coruña Pra mim A Espanha Foi Entre outras Né? Que a gente Posso ficar aqui Contando Sei lá Do Do Lendoro Quando eu Depois da Copa do Mundo Presidente né? Eu machuquei o joelho E Machuquei o joelho Não Machuquei o Depois da Copa Machuquei o joelho No tornozelo Tinha uma necrose No tornozelo Podia não jogar mais futebol Na verdade o diagnóstico Foi esse Talvez Talvez você não jogue Mais futebol Mauro E aí eu volto Pra La Coruña Com o médico Do Deportivo O médico do Deportivo Faz uma reunião Com o presidente Fala Presidente Existe uma grande chance Do Mauro Silva Não jogar mais futebol Eu tinha um ano e meio De contrato Igor E aí o presidente Me chamou Pra uma reunião Mauro ó O médico Vem aqui Falou o diagnóstico Puta sinto muito A situação Espero que você recupere Mas eu gostaria de renovar Mais quatro anos Caraca É verdade Queria renovar Seu contrato Mais quatro anos Desse jeito Cara Eu até me emociono Um pouco E aí eu falei Presidente Olha Eu não tô confortável Eu agradeço muito Agradeço muito mesmo A proposta Nesse momento Eu não tô confortável Pra assumir esse compromisso Mas agradeço muito E eu nunca esqueci Igor Tanto que Quando eu tive a proposta Do Real Madrid Anos depois Meu contrato terminava Faltava acho que nove meses Pra terminar meu contrato Real Madrid e Mauro A gente quer Trazer você pro Real Madrid Era só esperar três meses E assinar o pré-contrato Ou como algumas pessoas fazem Já assina com uma data Esse cara assina com data Três vezes pra frente Guarda lá no notário E depois só Ou seja Mas o acordo já tá Eu preferi ficar no La Corunha Mas não me arrependo não Foram muitas homenagens Muitas A torcida me elegeu O melhor jogador da história Do clube Eu falo isso Porque é surpreendente Porque claro É Bebeto É Rivaldo É de Jauminha Cara E o médio volante Marcação Seu melhor jogador Tem a ver muito Eu sempre falo Tem muito a ver Não com só o que aconteceu No campo Tem muito a ver Com o que aconteceu Fora do campo Eu por exemplo Uma coisa que eu fazia lá Quando o time ganhava Eu nunca dava entrevista Nunca dava entrevista Quando o time Porque quando ganha Todo mundo Todo mundo fala É fácil Eu só dava entrevista Quando o time Perdia E os caras da imprensa Davam um valor nisso Porque quando o time perdia Ele falava Hoje O Mauro vai falar Hoje o Mauro vai falar Porque tinha jogo Eu lembro uma vez Vamos jogar a Liga dos Campeões Contra o Mônaco Foi 8x3 Perdendo de 8 Foi a maior goleada Da Liga dos Campeões E aí quem que vai lá É, mas o Barcelona Já resolveu isso agora O Barcelona? É, tomou de 8x2 Superou A gente tomou de 8x3 Do Mônaco Lá na época O Juli O The Champions Caramba, foi duro E aí esse dia Foi Caiu o jornalista E aí Mauro Você sentiu vergonha? Se eu falar Sentir vergonha Eu tava vendo a manchete Já Mauro Mauro disse que sentiu vergonha Eu não Vergonha não Impotência Enrolando lá Mas era isso Mas os caras E aí chegou um momento Lá na Corunha Eu sempre falo Chegou um momento Lá na Corunha Que eu jogava mal Eu jogava mal De verdade De coração Jogava mal Os caras não Jogou mais ou menos Jogou bem Jogou mais ou menos Jogou bem Eu tava puta E quando jogava bem Então os caras me tratavam Era um tratamento assim Numa coisa Isso aqui é legal de contar Uma vez eu fui Num restaurante lá Jantar com o Adolfo Aldana Que jogou no Real Madrid E aí a gente chegou Um monte de carro estacionado Lá Uma confusão Na Europa É pequeno E muito carro E aí não tem lugar pra estacionar Aí a gente deixou o carro lá Meio mal estacionado Mas mal estacionado Com um monte de carro Embolado lá Disfarçava Disfarçava um pouco Mas aí nós demoramos pra sair Os carros foram saindo Puta E o carro ficou lá Tortaço Aí a gente demorou Estilo curitibano de estacionar Ruim Estilo curitibano É assim Curitibano estacionar Assim Pô ficou lá tudo E aí a gente tá saindo Do restaurante O tal O guincho A polícia Subindo o carro No guincho Aí eu falei Puta Eu falei Não vou nem falar nada Tudo errado O carro tudo torto Eu já fiquei ali na minha ainda Eu falei Eu não vou falar nada E aí o Aldana saiu correndo lá Ei É o carro do Mauro É o carro do Mauro O Aldana que jogou no Real Madrid Tava comigo lá É o carro do Mauro Eu só fiquei vendo O que vai acontecer Deixei ele lá Foi lá Aí o guarda veio É seu carro É É meu carro Desculpa Ele falou Falou sério Fui Cara vai dar Ó Eu vou anotar sua placa Eu vou anotar sua placa Falei assim Vou anotar sua placa Da próxima vez Que o seu carro Tiver mal estacionado Ninguém vai pôr a mão Caralho O contrário do que eu tava esperando Ele falou isso Não Brincamos Olha aqui Muito bom Ô Romulus Tá pronto aí? Então vamos lá Fala galera Estou passando aqui Primeiramente Quero agradecer Esse espaço Que vocês estão cedendo Aí pra mim E na verdade Antes de falar Porque eu estou aqui Eu quero saudar Com toda reverência Esse grande Camisa 5 O Mauro Silva Quero dizer pra você Campeão Que você sempre foi Referência pra mim E eu quero dizer o seguinte Ó De camisa 5 Pra camisa 5 Quero dizer que Além de você ser referência Nós vamos mandar Pra você Um presente Da Beto Nacional E pra todos vocês aí Quero agradecer O espaço E dizer Mauro Silva Que Pra nós Foi um motivo De alegria De orgulho Vestir essa camisa Da seleção brasileira Você dando aula No gramado E eu dando aula No futsal Um abraço Manoel Tobias E da Beto Nacional Fique com Deus Até a próxima Valeu campeões Maneiro Valeu Valeu Manoel Obrigado Pela moral Aqui Mauro Pra você Nosso patrocinador Da Beto Nacional Obrigado E agora As mensagens aí Né Mamu Cadê a Vozinha Adocicada O Big Fish Mandou Fala pessoal Mauro A seleção de 94 É como vinho Um time que foi Ficando melhor Com o passar do tempo Qual a melhor História daquele grupo Só não vale A dos Kavazaks Do Ricardo Rocha Abraço Só não vale A dos Kavazaks Essa é a melhor Essa é a melhor Tem muita história Mas assim Bom sem ser a do Kavazak Uma que é Assim Foi legal por causa Da importância Assim do Do jogo Né Foi com o branco Lá em Conta Holanda Porque claro O branco Pô Tava com as costas Lá com uma lombalgia Pô O branco tava arreveitado Então Ninguém sabia Como o branco tava Se o branco Ia conseguir jogar mesmo Tanto que o Parreira Com os Estados Unidos Lá quando o Leonardo Expulsa Ele não põe o branco Põe o Cafu Já tá o jogo Vamos meter o Cafu Sim E aí contra a Holanda E o branco ficou chateado Reclamou um pouquinho lá E contra a Holanda Ele mete o branco E aí Só que o branco Ia marcar o Overmans Que o Overmans E o Overmans voando Né Ponta direita Da seleção da Holanda E o branco As costas Arrebentado E o Ricardo Roja Metendo uma pressão No branco Aí branco Segura lá Que você vai segurar Que você vai ter que marcar Aí O branco Tá bom Vamos ver quem tem Mais garrafazinha Pra vender Não queria Não queria dar a impressão Que tava pipocando Lá pro Overmans Na frente do mundo Ele falando isso Não vamos ver Ricardo Roja Quem tem mais garrafazinha Pra vender Aí depois ele veio pra mim Maurão É o seguinte Ele Maurão É o seguinte Putz O cara é muito rápido Eu e minhas costas Vamos ver O cara vai dar o tapa Vai passar Me cobre Me cobre Me cobre E aí Marcos outro Metendo bronca Né O branco tava É o branco Enfim Mas aí ele foi bem pra caramba Porque a gente combinou Na verdade Porque o Overmans É rápido Então quando ele Ele dominava a bola Eu já ia por trás Esperando ele Se ele desce Tapa pro fundo Eu já ia na cobertura No fundo Saia E na Um dibre curto pra dentro O branco tapava ele Mas aí ele foi super bem Acabou Controlando a situação Fez o gol Controlando Que o Romário fala Que é dele Romário fala Que desviou Que bola bateu nele O baixinho fala Que a bola bateu nele Mas aí Sacanagem Mas aí essa do branco Foi isso Cara Que Que foi engraçado Por causa disso Que na frente do Ricardo Rocha Ah vamos ver Quem tem uma garrafa vazia Vender Ricardo Rocha O pai não queria Demostrar fraqueza não Mas é que o do Cavazá Que é muito É melhor né Mas essa é uma história Que eu me lembro O Matheus Capanema Mandou Fala Mauro Queria saber sobre Seus tempos de La Coruna Como foi Como foi ser a terceira força Da Espanha Como era o clima Na cidade E entre os jogadores Que estavam lá Fazendo um feito Não só para o clube Mas para a cidade Quem além do Djalminha Era muito diferente E o técnico Como lidava com os brasileiros Caramba Bastante coisa Enfim Foi maravilhoso A questão Da relação Com a cidade Lógico Imagina a cidade 250 mil habitantes Daqui a pouco O time jogando A Liga dos Campeões Ganhando o título A cidade Era uma Era uma loucura Na verdade A torcida da Corunha É bem fanática Mesmo Até agora Na segunda divisão B Os caras O estádio Para 35 mil Pessoas E normalmente A média De sócios É alta Mesmo agora Os caras Enchem o estádio Sempre A torcida É maravilhosa Uma das melhores Torcidas Para mim Para mim É melhor Da Espanha Foi muito bom Lá Eles viveram Intensamente Com os treinadores Tivemos lá A relação Bem bacana O Carlos Alberto Silva Passou lá Falecido Saudoso O Carlos Alberto Silva Esteve lá com a gente Teve o Djalminha Que teve aquela confusão Da cabeçada Do Djal Mas enfim Mas foi Foi incrível Essa época Essa vivência Porque a cidade Ela Da mesma forma Aconteceu um pouco Em Bragança Mas num nível Maior De você ser A terceira força E brigar Contra o Real Madrid E o Barcelona Foi incrível Tanto que muitos Torcedores da época Do Lacorinha Que torciam para o Madrid Deixaram de torcer Para o Real Madrid Porque claro Era o time Que o torcedor Tinha outro Na verdade o torcedor Torcia para o Madrid Para o Lacorinha Para o Barcelona Tipo aqui O Carlos São Cartânia São Cartânia Para o Corinthians Aí chegou um momento Que os caras Não, agora é só É só o Lacorinha Porque o Lacorinha Está batendo de frente Com esses Com esses times Foi muito Foi muito incrível De Lacorinha E aí, claro Muita gente boa De Jauminha Bebeto Rivaldo Flávio Conceição Luizão Reinaldo Donato Donato Jogou no Vasco Puta de um zagueiro Incrível Enfim Foi uma época Muito boa Jogadores também Macai da seleção Doerlandesa Naibete Que era da seleção De Marrocos Era uma constelação De tanto que tinha Tanto estrangeiro Chegou uma época Que nós éramos Éramos nove nacionalidades Nove nacionalidades De dezoito estrangeiros No time Gente Patarifusso Português Era uma mesca boa Mas foi inesquecível Muito bom É E como o técnico Lidava com os brasileiros É o técnico Enfim Na verdade Assim Sendo sincero No No início Assim Teve alguns momentos Tensos lá Em Lacorinha Assim Principalmente Quando nós chegamos A ser oito brasileiros Se vocês acreditam A panelinha era forte Foi o pior momento Do clube É mesmo? Dividir o grupo Duas mesas de quatro Caramba É porque assim No início Quando é poucos Você Se integra melhor Quando é muito Aí os caras chegam Já começam A conviver menos Eu sempre acho ruim Eu lembro Isso aconteceu no Barcelona Eu lembro Quando o Van Gaal Foi ao Barcelona Enchei o Barcelona De holandeses Eu acho que Você tem uma base local Se está na Espanha Se a maioria é espanhol Agora se você está Em um país A maioria de outros Tem que tomar cuidado Bagunçou um pouco O grupo Dividiu Gerou ciúmes Está acontecendo isso Agora no PSG Está rompendo essa história Que fala que está querendo Tirar o sul americano Lá Por causa da coisa Tem que tomar cuidado Às vezes Esse ambiente Administrar Esse equilíbrio É tênue E o sucesso Está totalmente relacionado A essa Não precisa ter Todo mundo ser amigo Não Confusão tem também O importante é Cada um puxar a corda O pessoal puxar Todo mundo acorda Para o mesmo lado Mas Às vezes Quando desarruma o vestiário Assim E tinha na época O Tochaque O galês Foi treinador do Real Madrid Foi treinador Do Lacolê Era um cara Em caráter inglês País de galhos Era um cara difícil Assim O time perdia Foi a pior época O time perdia Ele ia na Entrevista coletiva Lá Na sala Cheio de jornalista Rádio, TV Todo mundo lá E o time criou Oportunidade de gol Não fez E aí John O que aconteceu? Ele respondia Gente é o seguinte Peguei o cavalo Levei o cavalo no rio Pui lá o cavalo Na beira do rio O cavalo não bebeu água Eu não posso fazer nada Ele falava assim Na Entrevista coletiva E aí ele caiu Ele caiu um dia Em La Corunha Que ele tirou o Rivaldo Com 30 minutos Do primeiro tempo Aí foi o dia Que ele cai Ele tira o Rivaldo Com 30 minutos Do primeiro tempo E ele coloca o Martins E aí Quando ele tira o Rivaldo Com 30 minutos O estádio Bem abaixo Bem abaixo Mas aí o Martins Que ele coloca Mete o gol Aí a torcida Da Vai Ele vira o torcida Aplode agora Seus filhos Aí a câmera É Aí não dá mais Aí não tem mais clima Aí já era Mas enfim Mas foi uma relação Teve alguns momentos assim Mas no geral Foi positivo Porque os títulos Mas sempre tem Alguma coisinha acontece Foi assim Assim as nossas camisas Mauro Essa daí É só Pra quem jogou Copa Aí você acredita A fazer Porque ela já está Quase completa A parte da frente A gente tem que comprar Nova Já tem uma aí Até vai Mauro Você usa Redes sociais Eu uso Um pouco Sim Mas tenho LinkedIn Tenho Instagram O primeiro cara Que fala LinkedIn É O cara é o business O cara é o business O cara é o business O LinkedIn é porta Bom Pra te encontrar No LinkedIn Eu não sei nem como funciona É só Mauro Silva Mauro Silva E no Instagram como? Arroba Mauro Silva Oficial Mauro Silva Oficial Você usa Twitter? Twitter não tenho Não Boa ideia Boa ideia Muito bom Melhor coisa Melhor coisa Não deu tempo Não Não Nem vai Pô Mauro Muito obrigado pela presença Obrigado pelo papo Foi maneiro demais Vocês que assistiram aí Segue o Mauro Tá tudo aqui na descrição É só você clicar ali Tá bom E você vai ser direcionado Para as redes dele Segue a gente também Tá tudo aqui na descrição Se inscreve Dá o like E é isso A gente se vê semana que vem Tá bom Um beijo pra todo mundo E até lá Tchau Tchau Um abração gente Vem pra Bet Nacional A Bet dos Brasileiros Vem pra Bet Nacional A Bet dos Brasileiros Tchau 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 Tchau